Está no ar! A sua dose diária de informação esportiva! Ciclo, gol e rock! 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 Como é um trabalho novo, é uma equipe que vai, aos poucos, se entrosar. Talvez, eu acho que, não sei se títulos vai ser agora no começo, mas eu acho que para a temporada 2019-2020, se mantiver esse investimento, essa estrutura tem tudo para conseguir títulos, conseguir Paulista, Liga Nacional, Sul-Americana e até, quem sabe, um título mundial de vôlei, que já é uma, acho que eles devem estar pensando também lá na frente, no Mundial de Clubes, se essa equipe for se mantendo essa estrutura e for tendo essa evolução ano após ano. Eu acho que esse tipo de investimento, esse tipo de trabalho que o César vem fazendo é muito importante para o esporte nacional. Acho que essa é a minha opinião, Cléber Gallo. Tá certo, tivemos também a apresentação da jogadora, junto com o César e agora a Tiffany, querendo dar o destaque do time na questão de contratação, por ser uma jogadora trans. Pensar uma pergunta até, referente a essa contratação, pelo jeito agora já estão aceitando melhor essa situação e não estão mais se incomodando mais com esse tipo de coisa, e não é uma coisa diferente, está virando uma coisa que é o que tem que ser. Daqui a pouco as meninas vão vir aqui para conversar com a gente, tanto jogadoras da base ou jogadoras do time também. Vão vir aqui para a gente e entre outros, 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 vamos sentar e pegar a palavrinha do Anderson, ver se o Anderson dá uma palavrinha para a gente, para conversar com a gente. Passar agora para o Rodrigo continuar aqui a apresentação para vocês. Então, muito obrigado, este é o Ciclo Goin' Rock, você ouvinte e participa da transmissão pelo nosso WhatsApp, anote o número é 1199878781197999888. Se vocês quiserem se acomodar, tudo bonitinho para vocês, só vou dar aqui uma dica no ar, o microfone vermelho, você tem que aumentar no máximo lá quando for usar, aí quando a gente tiver a palavra de alguém, a gente interrompe vocês lá, e vocês têm o tema livre, hein? Que beleza, hein? Hoje vocês podem ser, mas Lassotietá, por favor, não, o possível aqui no nosso debate. Então, espera aqui a palavra. Ah, só deixa eu passar aqui o microfone para eles. Não, não podem ir, não podem ir, vou me virando aqui, vou conversando com a Amanda ao vivo mesmo. Pegar a Vanessa, então a Vanessa vai aqui conversar conosco, enquanto o pessoal vai esperando ali para se posicionar na mesa, continuar o nosso programa. Então vai chegar aqui a Vanessa. O pessoal já está reclamando aqui, que vai dar entrevista para mim. Olha, o pessoal lá do Pinheiros não gosta de mim, viu? O pessoal chegava perto de mim, e eu falava, puta, esse cara é de novo. Então, vai sair do jogo. Então, uma brincadeira, vamos ver a Vanessa. Você é uma das melhores ponteiras, a melhor passadora já da Superliga há um bom tempo. Só que agora, finalmente, você está em um time que vai brigar por títulos. Qual a expectativa? Bom dia. Primeiramente, lá no Pinheiros, todo mundo gostava de rádio, então é mentira o que ele falou. Então, essa nova fase aí no SESI Volleyball Uru, as expectativas são as melhores possíveis, né? A junção do elenco do SESI com o Bauru, eu acho que só tem a crescer dentro do vôleibol nacional e talvez mundial, né? Então, da minha parte, a expectativa, eu sofro de ansiedade, né? Então, eu estou bem ansiosa para o começo dos trabalhos, para ver como que vai ser o andar da carruagem. Eu acho que você vai rir muito bem ali, o que é uma briga muito grande, né? São muitas atletas de qualidade. Você já conversou com o Anderson, falou, Anderson, a vaga é minha? Não, de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que conquistar a vaga dentro de quadra, nos treinamentos. A gente tem que correr atrás todo dia. Não é porque eu sou boa de um fundamento que eu vou me garantir. Então, você tem que estar sempre correndo atrás e dar o seu máximo nos treinos, principalmente. Porque a vitória no jogo é uma consequência. O que eu acho que faz você evoluir são os treinamentos mesmo, dia a dia. Nova cidade, nova vida. Como que é de novo você? Tudo bem que atletas já estão acostumados? Você saiu da sua casa cedo, já rodou bastante, veio para São João, voltou lá para o Rio do Sul, Pinho, agora, Bauru. Como que é? Putz, tudo de novo? Então, todo ano é um recomeço, né? Mesmo você ficando, às vezes, no mesmo time, renovando, é um recomeço. Eu já fui para Bauru, estive lá no final de semana. Eu acho que eu vou me dar super bem, porque é uma cidade pequena, pequena não, do interior. Eu sou do interior de Santa Catarina também. Então, saindo desse agito de São Paulo, eu acho que eu vou me dar super bem na cidade. A Vanessa quer fazer alguma pergunta? Ah, então obrigado. Mas já aproveita aqui e faz a pergunta, então, para a Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Pois é, estamos aqui. Olá, ouvintes também, de novo, né? Voltei aqui perto de todo mundo. Vanessa, a sua expectativa para o ano, pelo que eu ouvi, você falou, que está com muitos títulos e ter sucesso no SESI. Mas isso, para você, vai ser a longo prazo ou mais a curto prazo? Porque, querendo ou não, o time está se formando agora, vem muita menina na base e tudo mais. Para esse ano, vocês querem almejar, claro, almejar vocês já almejam, mas já é uma coisa mais palpável para vocês? Ou vocês vão preferir deixar uma coisa, um trabalho mais duradouro, vamos dizer assim? Eu acho que isso só o tempo dirá, né? É difícil a gente falar que vai ser a longo prazo ou não, porque, a princípio, a gente vive um ano de cada vez. Um dia de cada vez e a gente tem essa temporada para mostrar o nosso trabalho. Se der certo, a gente fica, se não, a gente vai. Então, eu acho meio difícil você falar se vai ser a longo prazo ou não, mas eu penso a longo prazo. Vai ficar bastante tempo lá, então, pelo jeito. Pretendo, pretendo. A gente tem que virar a Vanessa, mais uma pergunta, só pegando o gancho aqui na pergunta do Kleber. É uma Superliga muito forte esse ano, o SESI está montando um time forte, o Osasco teve muitas perdas, mas também tem toda a base que permanece lá. O Zé Roberto está formando um time forte em Barueri, a Natália no Minas, a Gabizinha. Foi atual para o Praia, atual campeão. Chegou até a Cochelet, vai lá no SESC. Então, é um nível fortíssimo nessa Superliga. E aí? Você falou que não quer pensar, não muito, a curto prazo, mas e aí? É bom que a Superliga fica bem equilibrada. Eu acho que essas contratações aí, os times se mexendo bastante, só vai ser... é uma moda de que a Superliga vai ficar equilibrada. Vão ter bons jogos e para o espectador, para a pessoa que for assistir o espectador, acho que vai gostar do que vai ver. Obrigado a Vanessa, ela vai fugir hoje da pergunta da Tiffany, porque ela tem horário para cumprir aqui. Não vai entrar em problema com a sua nova companheira. Obrigado a Vanessa, então, nova jogadora do SESC. Bauru daqui a pouco. É só aguardar aqui. Então, a gente devolve aí para vocês. Acho que aqui não tem problema não, né? Do sinal, vocês me avisam. Então, a gente devolve aí com vocês. Na nossa mesinha aqui no prédio da Fiesp, Tom Dias, Eduardo Mares. Obrigado, Rodrigo. Segue aqui o nosso debate. Eu aqui, o Eduardo Mares. Aguardando vocês aí. Ótimas entrevistas coletivas aí com os jogadores da Superliga. O Pernambuco já está se aproximando aqui. Para nós começarmos o debate aqui. Já vou interromper vocês de novo, porque a Nayane aqui também vai fazer o exame médico agora do SESC. Mas estava aqui de boa. Sempre falo, quando o jogador fica panguando aqui na quadra, ou quando tem entrevista, vai ser pego aqui pela gente. Nayane, bom dia. Obrigado por dar a palavra conosco. Novo desafio. Você já saiu do Minas, que é um time grande. Chegou para o Barueri, né? O projeto também que era começo ainda, mas também para brigar por títulos. Agora o SESC já chega. Pois é. Mais um ano aí, numa casa nova. Estou bem feliz com a contratação. Acho que esse ano é um ano de muito aprendizado e trabalho. A gente tem um elenco muito legal que está se formando. E eu acho que a gente tem muita chance de chegar bem longe. E eu estou bem feliz. O problema é que esse ano está muito, muito equilibrado. O Braia se reforçou ainda mais. O Minas também. Trouxe Natália, a Gabizinha. O SESC não ficou por menos. Levou a Bia. Chegou a Cochileva. O Zé sempre investindo lá em Barueri. E vocês agora? A gente está com qualquer coisa. Fazerão, né, se bom. Muito importante. O investimento está acontecendo. Cresce e dobra o nosso trabalho, a nossa atenção. Muito forte. Eu acho que o espetáculo é ainda mais bonito. Mas é um ano de muito trabalho, como eu falei. E justamente por esse equilíbrio, torna as coisas mais trabalhosas. Mas é o que a gente tem que encarar e estamos prontos. A sua grande temporada, a duas temporadas no Minas, te credenciaram como o futuro da seleção brasileira, né, na posição de levantadora. Só que você sofreu bastante com contusões no ano passado. Aí você vem para esse projeto e tem a Fabiola, né. Você espera o quê de quadra, né, já que a concorrência vai ser bem grande. Obrigado, Anaiane. Você tem que pegar o bonde ali, né. Então, obrigado, Anaiane. Bom exame médico para você. Tudo bem, Kleber? Tudo bom. Então, a palavra é sua, Tom. Olá, Rodrigo. Eu só queria agradecer aqui por participar dessa apresentação da equipe de vôlei. Infelizmente, eu tenho compromisso, vou ter que ir já saindo. E vou deixar passar a bola aqui com o Eduardo aqui na mesa, junto com o Té Begalo. E você daqui a pouco, pegando as entrevistas dos jogadores da equipe de vôlei, dos teses. A gente aguardo na próxima, a gente participa do debate, junto com os caros colegas aqui. Já deixo o meu grande abraço. E deixo a bola aí com o Kleber Galo e com o Eduardo Marques aqui na mesa, vou ouvir. Vou ouvir. Grande abraço. Já vou até pegar o seu microfone mesmo para falar, que está muito mais fácil. Está me ouvindo bem aí, Edu? Estou te ouvindo sim, Kleber. Então, está certo. Vamos começar hoje, então, aqui o debate do ciclo Goal e Rock aqui no SESI, no FIESP. A apresentação do elenco do vôlei, do novo uniforme delas também, presença ilúcido, claro, o presidente Paulo Schaaf, entre outras pessoas, tanto da área do SESC quanto lá de Bauru também, não é? Tom Dias, até mais. Nos vemos. Vai transmitir o que agora? Qual é a próxima? Não, não, a próxima aqui, aqui na Goal e Rock. Qual vai ser a sua próxima transmissão? Sabe já, não? Vai, já não. Então, até um dia desse uma transmissão dessa, não é verdade? Não, mas quase se falar na NBA à noite. Ah, quarta-feira, é verdade. Quarta-feira tem NBA para continuar a saga de LeBron James. que está sofrendo com o seu pequeno Curry. Ele, o chacalaca, que nem diz nosso amigo Romulo Luminanza. O brinquedo assassino, o veneno de jararaca, pois é. Então, em dias até mais, a gente se vê. Edu, para você, vamos mudar de assunto, vamos manter o assunto de vôleibol. Pessoal, já tenho que interromper vocês de novo. A gente está aqui com a Ednara, uma das novas. Resolvido. Pedir Bauru. Você também começou ali no São Caetano, agora já foi em Baruri, Bauru. Você só está pegando um projeto grande, Ednara. Bom dia. Bom dia. Sim, graças a Deus. Estou crescendo a cada pouco, mas, como eu sempre falo, um passo de cada vez. Comecei lá na base do Caetano. Depois, como eu estou... Estou indo para Bauru. Você vai para a Seleção, a Copa Pan-Americana. Eu não sei ainda, mas eu vou para a Copa Pan-Americana, que é o mês que vem, na República Dominicana vai ser, do dia 6 ao 5 de julho. Mas, aí, mais para frente, vai ter o Montreau também e o Mundial. E a gente espera estar nessas convocações, né? Vamos esperar para ver. A gente está presenciada, atuou com o técnico. E até por isso que eu pergunto, Ednara. Ficar muito longe agora, muito longe da sua equipe, neste momento de preparação, pode ser prejudicial? Porque a concorrência aqui é gigantesca, né? Ah, com certeza, né? Elas vão estar num ritmo bem maior de entrosamento. Chegar depois, às vezes, atrapalha um pouco. Mas, com o tempo, a gente vai se adaptando também. Tá, então vou pegar agora a sua passagem em Barueri ou no passado. Porque você chegou no seu primeiro jogo, o pessoal que foi fazer o jogo comigo, aquele... Eu sou a primeira parceira da temporada lá em Barueri. Só que, com o passar do tempo, você acabou perdendo o Vronska. Você também tem esse medo aqui em Barueri, pela concorrência? Tenho. Eu acho que é o medo de todo atleta, né? Porque a gente nunca pode parar de lutar pelo nosso objetivo. Às vezes, queiram ou não, é uma escolha da comissão técnica. Não é nada entre a gente. Mas eu vou buscar estar entre as titulares sempre. Agora, você conversou com o Anderson, ele te apresentou como ponteira. Você vai ficar com a ponteira, você vai ficar com a oposta, você vai colocar a dúvida nele. Você vai falar, não quero, só quero atacar. Eu acho que vai depender deles também. Porque, como eu falei, eu posso jogar de ponta como de oposta também. Aí vai depender da escolha deles. Você acha que não vai ter problema aqui de adaptação, né? Porque já está aqui conversando com a Andressa, já tem a Nayane também, suas companheiras. Mas como que é sempre chegar no novo time? Você que é lá do sul. Todo mundo aí do Cevão, você percebe que a maioria das jogadoras são do sul aqui que jogam no vôleibol brasileiro. Até pela questão também da genética, né? Mas como que agora você vai para Bauru, uma nova cidade? Você que morou praticamente todo o tempo aqui, São Caetano, Barueri, que são uma cidade perto da outra. Agora você vai lá para Bauru, cidade quente, muito quente. É, vai ser uma questão de adaptação, né? Eu já conheço a maioria das meninas também, já joguei junto. Mas as que eu não conheço, estou tendo amizade agora, tenho uma primeira conversa. Mas eu acho que vai ser bem bacana. Pessoal, eu sei que a Dinária é um pouco tímida, mas dela a gente não vai ter que fugir da pergunta. Tem uma companhia com todo mundo que fala do passado. Estou em confusão. Estou em confusão. Estou em formular uma pergunta, não vai ter jeito. Eu sei que você vai falar que não tem problema nenhum, mas o ano passado, né? Muitas pessoas falavam de uma questão fisiológica, que ela tem mais força. Isso é positivo para o seu time. Mas de outro lado, como que você vê essa questão? Ah, o time que está com ela, obviamente, vai se sobressair. Mas outro time, não. Porque toda a questão que ela teve, um corpo de homem, né? Só com o decorrer da carreira, que ela virou mulher, né? Tudo bem que está tomando hormônio, mas a gente vê, né? Ela é mais forte que o Kleber, que está um pouco fortinho lá. Como que você vê a questão da Tiffany, Dinária? Eu tentei rodear, rodear, não consegui não te colocar em apuros. Ai, meu Deus. É uma questão difícil, assim. Ano passado, causou muita polêmica. Todo mundo comentava. Até esse ano, acho que ela ia até ser inscrita para a seleção. A Federação Internacional não liberou. Mas eu sou fatora, assim, tudo bem que ela tem. O porte físico é totalmente diferente do nosso. Mesmo a gente malhando, malhando um monte, não vai conseguir ter a força que ela tem. Mas, assim, jogando do meu lado, eu gosto, assim, jogando no meu time. Já era de se esperar essa resposta, né? A sorte que eu não peguei pesado com você. Então, obrigado, Dinária. Sempre solista aqui com a gente, participando do nosso ciclo. É com vocês, Eduardo e Kleber. Pois é, vamos dar uma continuidade, então, aqui no ciclo Go e Rock. Vamos começar com o primeiro assunto, que vai ser quem, Eduardo Mares? Vamos falar do clássico, Kleber? Ah, nada mais pedido, né? Poxa, sabadão, nove da noite, clássico no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras começou perdendo, mas depois conseguiu virar o jogo para cima do São Paulo. Suas observações sobre o clássico? Olha, Kleber, primeiro tempo muito bom da equipe do São Paulo. Deu uma iludida no torcedor São Paulino, pensava que ia ganhar finalmente do Palmeiras no Allianz. São sete jogos, nenhuma vitória. Só vitórias do Palmeiras. Primeiro tempo muito bom da equipe do Aguirre, só que desligou totalmente no segundo tempo. A equipe fez um a zero com o Marcos Guilherme, né? na falha do Edu Dracena. Teve chance de fazer a zero. Pessoal, desculpa te interromper, estamos aqui com Andressa. Espero que eu sempre ia com o seu nome, Andressa. Acertei o Andressa, graças a Deus. Continua aí, Rodrigo. Você é uma remanescente da equipe. Como que você vê esse time tão forte agora brigando por título? Eu sou muito grata por ter continuado no projeto. Já conheci a estrutura de Bauru e agora com essa verba que a gente pôde ir com a nossa equipe. Eu acredito que a gente vai ter muito para crescer esse ano, para evoluir e para ganhar com o grupo, como todos, porque o nosso time ficou forte, vai brigar pelos títulos esse ano. E feliz e esperamos resultados positivos. Essa pergunta é diferente que eu fiz para a Dinara. Ela vai sair, vai para a seleção, então ela vai sofrer um pouco no começo, né? Porque vocês vão já estar em um ritmo diferente de treino até para jogar. Você não, você não vai ter tanta concorrência agora no começo, né? Porque a Sarelinha e a Valkyria estão com a seleção. Para você, te ajuda? Eu acho que a gente não ganha em seis, a gente ganha em doze, né? A competição é muito longa e a gente precisa de todas para jogar. Todo mundo vai jogar, todo mundo vai ter oportunidade, eu tenho certeza disso. Vai estar lá, porque eu estou jogando pela camisa e fazer o nosso jogo. A Andressa estava saindo, eu puxei ela, mas só uma pergunta que não vai ter como fugir da Tiffany. Qual foi a sua convivência com ela no ano passado? Toda essa polêmica que as adversárias não queriam que ela jogasse. Mas para vocês ela foi muito positiva, né? Até que deu aquele crescimento depois com a chegada dela. Eu entendo a luta dela, eu sei por tudo que ela passou, assim, e ela deve falar por muita coisa ainda. Agora, depois que ela passou, ela se transformou sem ela. E, assim, ela buscou tudo dela. Se ela não tivesse condições de atuar na quadra, se ela não tivesse condições de jogar, eu tenho certeza que ela não jogaria. Então, se tem outras meninas que têm a intenção de jogar e tiver o nível que ela tem, ou tanto sendo ou não trans, vai ter oportunidade. Então, ela teve a condição de jogar, ela teve o trabalho dela, ela teve que treinar, ela chegou lá e ela teve a oportunidade e conseguiu. Obrigado, Andressa. Desculpa interromper, vocês estavam indo embora. É com vocês, Cleber e Eduardo. Continuando, então, sobre o Clássico, o Edu. O Aguirre montou muito bem o time no primeiro tempo. Isso é indiscutível. O São Paulo envolveu o Palmeiras no jogo deles e o Palmeiras, das últimas vezes, vem desesperado para os jogos. Então, agora, a gente consegue dar uma animada de novo? A corda bamba do Roger já virou cimento de novo para ele estar tranquilo? Ou não? Olha, uma vitória no Clássico, Cleber, sempre dá um respiro para o técnico que está na corda bamba. No caso do Roger, eles seguem no Palmeiras. Muitos comentários que caso o Palmeiras perdesse no sábado, não ficaria no cargo. Com essa vitória sobrevida do Roger Machado no comando técnico do Palmeiras. Se o primeiro tempo o Palmeiras não jogou bem, o segundo tempo não precisa nem falar. Deslanchou o Willian, bigode, dois gols. Dudu, num contra-ataque puxado pelo Moisés. Num gol de cabeça, né? Num gol de cabeça. Daquele tamaninho. Há uma naque, o contra-ataque do Moisés para o Johan. O Johan chegou na linha de fundo, cruzou de peixinho o Dudu. O que espanta no São Paulo é como não conseguiu manter o ritmo do primeiro tempo para o segundo, né? Se o ritmo físico é difícil manter, pelo menos o tático que não conseguiu manter. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo o São Paulo não apareceu. E aí sobrou Palmeiras e a vitória foi merecida apesar de alguns anços polêmicos, né? É, isso é indiscutível. Reclamação de impedimento e etc. Mas são reclamações que sempre vão ter em qualquer clássico. Seja seu time prejudicado ou seu time beneficiado, vai ter esse tipo de discussão. O juiz está sujeito a isso, parece, né? Você achou que estava impedido o segundo gol? Eu achei que, na verdade, o Willian não estava impedido. Mas, no momento que eu vi, mas depois eu fui ver, eu achei que estava um pouquinho na frente sim. E para você? Não, o segundo gol do Willian eu achei que ele estava impedido. Já o primeiro que teve, teve uma confusão, né? Que o Sidão espalma no pé do Willian, o Willian bate e aí fica nessa dúvida se o Dudu participou ou não do gol. Eu acho que foi um gol legal, acho que o Dudu não participa. Mas mesmo participando, o jogador de linha de fundo dava condição para o Dudu. Estava na mesma linha, então o São Paulo reclamou, reclamou, reclamou. Mas aí o juiz foi na sua e acabou acertando. O São Paulo, que é engraçado, né? Porque vinha invicto, né? O time estava muito bem. O Aguirre estava dando um jeito no time. Agora o Palmeiras, com essa vitória, acaba deixando o São Paulo, numa incerteza do que vai ser o próximo jogo contra o Inter, por exemplo. Exatamente. E já é amanhã. E já é amanhã, terça-feira. O São Paulo, acho que todas as vezes que foi enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, passava por um momento conturbado. Dessa vez foi diferente. Acho que dessa vez o torcedor são paulino assistiu o jogo otimista, né? E não soube corresponder. Eu acho que o São Paulo vem num momento bom. O Aguirre está acertando o time. Teve esse erro de segundo tempo do São Paulo, que passou muito pelo Sidão, goleiro, né? Acho que agora o São Paulo já tem que olhar com um pouquinho mais de naturalidade o Jean para ser titular. O investimento, o goleiro do Bahia, por mais que seja novo, eu acho que tem que dar chance para ele. Mas eu acho que o trabalho do Aguirre, Kleber, para resumir, ele é bom. Ele está trazendo uma confiança para o São Paulo que não estava com o Dorival Júnior. Agora joga em casa contra a equipe do Internacional. Eu acho que o São Paulo é favorito nesse jogo. O São Paulo pode buscar esses três pontos. É manter a batida. Eu acho que, claro que uma derrota em clássico abala para alguns a confiança. E acaba melhorando para o Palmeiras, né? Acaba melhorando para o Palmeiras. Aquela sobrevida que o time ganha. Fala, nossa, agora sim, parece que eu embalo. E geralmente embala, que é o que acontece com o Palmeiras e o Corinthians. Exatamente. Quando o Corinthians ganha, está uma nhaca. Ganha do Palmeiras, deslancha. O que um clássico não faz na vida de um time, né? Mas eu acho que o São Paulo, a derrota é complicada, mas eu acho que já tem que cicatrizar e já pensar agora no Internacional terça-feira. Entender que faz um bom trabalho o Diego Aguirre no comando técnico do São Paulo. E no Palmeiras, Kleber, olhar como um renascimento do Roger, né? Vinha num momento difícil, complicado. Agora a vitória dá uma moral e vai pegar um Grêmio que vem de vitória, né? Então nada melhor do que antes de pegar uma pedreira, vir com uma moral com a vitória no clássico, né? É, e o Grêmio que é um time muito difícil de jogar. Principalmente lá em Porto Alegre, o jogo é lá, né? Exatamente. Então o Grêmio que vem de vitória do Bahia, fora de casa. 2x0. 2x0 e caiu o Guto Ferreira. Caiu o Guto Ferreira. Mais um técnico caindo, né? Pois é. A gente falando na questão de técnicos e tudo mais, técnicos que estão na Berlinda, né? Que estão em zona de risco nos times. A gente pode falar, por exemplo, também de outro que ganhou uma grande sobrevida no jogo de ontem, né? Que foi o Jair Ventura. Olha, Kleber, o Jair estava muito pressionado. Tudo bem que bateu, o Santos ganhou de um time, a goleada é muito importante, mas ganhou de um time que não vem... Que vai brigar pela parte de baixo da tabela. Exatamente. Vai brigar contra o rebaixamento, que é o vitória. Mas, assim, é uma vitória que dá muito... Se foi um respiro para o Roger, para o Jair nem se fala, né? O Santos teve essa invasão no sábado no CT. É um fato que é lamentável, né? Para todas as torcidas, assim, apoiar é muito importante. As críticas são naturais no futebol, mas partir para o lado da violência e invadir o CT acho que já não é legal. A vitória... O Santos praticamente liquidou o jogo no primeiro tempo com o Rodrigo, né? A estrela da base Santista, o Rodrigo, né? Fez três gols. Atuação... Bela atuação do time inteiro, na verdade, né? Agora dá uma sobrevida para o Jair, que era muito questionado, vinha de derrota para o Atlético Paranaense. Esse sim, eu acho que estava até mais propenso a cair do que o próprio Roger, Kleber. Pois é, o Jair, ele conseguiu uma grande vitória, estava 4 a 0 no primeiro tempo, pensamos será que 4 vira, 8 acaba? Mas não. Acabou fazendo mais um gol apenas no segundo tempo e tomando dois vitórias, com uma bobeira da zaga, pelo menos um segundo gol, na minha opinião, foi uma bobeira da zaga do Santos. Mas o Santos também já estava relaxado, estava ganhando de 5 a 1, então não tem problema de ter tomado o segundo gol. O Jair ganhou uma sobrevida sim, mas é o que eu falei, acabou ganhando de um time que está na zona de baixo, na parte de baixo da tabela e que vai brigar para não cair para a segunda divisão. O Jair, no próximo jogo do Santos, será que ele consegue manter essa levada? Claro, muita gratidão ao Rodrigo, né? Mas será que no próximo jogo o Santos consegue ter sucesso? Olha, e assim, essa vitória é importante porque quarta-feira o Santos pega o Corinthians na Arena Corinthians. Então, assim, é o embate de um treinador jovem também, que é o Osmar Loss, que vem de derrota para a equipe do Flamengo, muito criticado o domingo pelas alterações. O Jair é um teste de fogo para a equipe do Santos, Kleber. Vai jogar numa Arena Corinthians praticamente lotada, acho que os ingressos vão praticamente estar esgotados para esse jogo. É um teste de fogo para a equipe da Baixada. É, acaba sendo um teste de fogo para os dois, né? Tanto para o Santos quanto para o Corinthians. Os Corinthians jogam em casa, a gente já vai mudando, está sendo bom de fazer o programa assim porque a gente já vai mudando dos times rapidamente, né? Exatamente. Não tem mais aquela discussão, ficar desenvolvendo muita coisa porque também não tem muito o que falar dos jogos que aconteceram nesse final de semana. O Santos já vai pegar o Corinthians em Itaquera para o Santos, que já vem embalado, e o Corinthians que vem de uma derrota lá no Maracanã para o Flamengo por 1x0. Um jogo muito disputado, onde até comentamos antes da transmissão, até falei que para mim foi um jogo muito bom de assistir. O Corinthians não jogou mal, a sua defesa jogou muito bem, mas acabou tomando gol numa bobeira, de marcação e, para variar, um goleiro do Corinthians rebatendo a bola para dentro da área de novo, né? Exatamente. Olha, a partida do Corinthians, ela foi muito bom defensiva, grande partida do Henrique e do Balbuena, só que ofensivamente, Kleber, o Corinthians ficou devendo. O Corinthians teve que substituir o Jattson no primeiro tempo por uma lesão, né? E colocou o Roger. Talvez foi o melhor momento ofensivo da equipe do Corinthians. Na metade do primeiro tempo, o Roger entrando, o Corinthians teve mais chances de gol, mas virou o segundo tempo e praticamente não atacou. O Flamengo mereceu a vitória, acho que foi a equipe que mais buscou o gol. E num contra-ataque puxado pelo Diego, tocando para o Paquetá, que viveu uma ótima fase esse garoto no Flamengo, chutou, o Walter espalmou. Eu acho que é complicado falar se foi falho ou não, acho que ele queria espalmar para fora, a bola acabou caindo bem no pé do Felipe Viseu. Que estava muito bem posicionado na hora também, não tem como, eu não digo que seja uma falha do Walter, mas é que parece que é só no Corinthians que sempre acontece, o Cássio, ele é mestre em fazer isso, em rebater a bola para dentro da área, o Sidão faz muito isso, não coloca a culpa no goleiro apenas, mas é sempre dessa forma que acontece e acaba saindo o gol. Foi o Viseu, que já vai embora no meio do ano, daqui dois meses mais ou menos, e mesmo assim entrou e deixou dele, que não tinha feito nenhum ainda esse ano, tinha entrado um minuto apenas no jogo. Outro jogador muito interessante da base do Flamengo, esse que vai ser negociado, já foi negociado para a Itália, vai para a Udinese, vai jogar o campeonato italiano, ele que já tinha marcado o ano passado contra o próprio Corinthians naquela partida lá na Ilha do Governador, 3x0, que ele até brigou com o zagueiro Rodolfo, né, depois, mas eu acho que resumindo da partida, o Flamengo foi merecedor dos 3 pontos, foi a equipe que mais buscou o gol e cabe o Corinthians agora melhorar, a tranquilidade que o loss teve na quinta-feira depois da vitória do América, acabou. Agora vem mais cobrança, até porque, na minha opinião, ele mexeu mal, tudo bem que o Pedrinho foi divulgado que ele não consegue jogar os 90 minutos, mas ele era o melhor homem em campo da equipe do Corinthians, puxando os contra-ataques, acertando... É rápido, né? Muito rápido e muito talentoso, Kleber, acertando os dribles que ele estava fazendo, o Carilli preferiu tirar ele do que o Matheus Vital, que não vinha fazendo um bom jogo. E, para a torcida corintiana, enquanto ele chamou o Kazin, eu acho que praticamente já foi o... Aceitaram a derrota. Aceitaram a derrota. É, não tem como confiar até... Não coloco apenas a culpa no loss, claro que ele é grande culpado nesse jogo pelas mudanças. O Rodriguinho não vem mostrando, mas parece que depois da convocação dele para a seleção, que não houve para ir para a Copa do Mundo, parece que ele caiu muito de rendimento. Mas o loss não tem também muita coisa no banco de reservas, né? O Kazin, desculpa, a torcida diz isso, não dá para confiar. Não dá. O Kazin não dá. E, mesmo assim, ele tenta dar uma chance, porque vai que ele é um homem de área, ele tem tamanho para isso. E o Corinthians ia tentar, talvez, um chuveirinho para ele, mas acabou tomando gol logo... Ele apostou muito mais na bola alta, né? Pelo Kazin, o Roger serem altos, né? Só que eu acho que, para o ritmo do jogo, era mais fácil você colocar o Júnior Dutra, que é o homem de puxar o contra-ataque. Se você perde o Pedrinho, que é uma opção de puxar o contra-ataque, no banco de reserva ele tinha o Júnior Dutra. Ele preferiu colocar o Kazin, e o Kazin já tem mais de três, quatro meses que não joga. Foi uma aposta do técnico Osmar Losa, infelizmente essa aposta não deu certo. O Corinthians volta para São Paulo com a derrota, e agora é pensar quarta-feira para o Clássico contra o Santos em Itaquera. Pois é, pois é, rodada muito, muito, muito tumultuada, essas rodadas do Brasileirão, porque tivemos jogos ontem, sábado, e teremos jogos hoje, amanhã já tem jogo, quarta tem jogo, quinta tem jogo, sábado tem jogo, muito, muito corrido. Para quem joga esse fantasy game que a maioria da galera joga, olha, vai ser correria, hein? Não esqueçam de escalar, viu? Porque, olha, não vai ser fácil. Saindo um pouco do futebol, vamos falar um pouquinho da NBA. Você chegou a assistir o jogo ontem do LeBron, você viu alguns comentários sobre LeBron, que ontem estava perdido em quadra. Não é só culpa dele também. Ele parece que tem que carregar junto o time inteiro, mas deixou a desejar. O Golden State tem o brinquedo assassino. Stephen Curry é impressionante o que joga esse jogador. E vamos ver, todo mundo pedindo ele para ser MVP desse ano. Vamos ver se nessa temporada ele vai ser o MVP ou não, né? É, eu vi um pouquinho o jogo. O LeBron é reconhecível, né, Kleber? O LeBron, pela qualidade, pela genialidade dele, ele não conseguiu... Ele está entrando... Desculpa te cortar, Eduardo. É que ele está entrando nos playoffs, nas finais, ele está entrando em todos os jogos. Porque ele está carregando o time nas costas, então isso acaba fazendo com que ele fique muito cansado. O técnico, ao invés de dar um descanso para ele, principalmente no jogo de ontem, que não dava, era nítido. Depois do segundo e quarto, era nítido que o Golden State ia ganhar o jogo. A não ser que fosse um milagre de LeBron, tivesse uma luz e ele fizesse a mesma coisa que fez no último jogo, de fazer 59 pontos em um jogo apenas. 51 no jogo, depois teve ainda mais alguns pontos na prorrogação. Em vez dele tirar, não, ele mantém o LeBron lá e ele fica cansado, não tem como. Quarta-feira vai ter o próximo jogo, aí já vai ser lá na casa dos Cavaliers, em Cleveland. Vamos ver se eles conseguem virar, porque já está 2x0 para o Golden State. É, num dia infeliz do LeBron, né, Kleber? Do outro lado, apenas Stephen Curry para decidir a parada, né? É, ele é brincadeira. Ele caindo, ele jogava bola com alguns lances que ele jogava, arremessava de 3 e era splash. Não tinha como discutir. Kleber, Eduardo, desculpa te interromper, hein? Interromper os dois. Estamos aqui com o técnico Anderson Rodrigues. De volta ao vôleibol brasileiro. Com um... Com um... Ferrari não, mano. Para se tornar uma Ferrari, vamos dizer assim, né? Com um carro, vamos trazer aí para se tornar uma Ferrari, vai. Conseguiram trazer. Não sei se foi você que acabou indicando lá da sua passagem pelo vôleibol da Suíça, pelo vôleibol da Europa. Acho que dá para trabalhar legal, tem várias possibilidades. A chegada da Juve, da Palácio, às estrangeiras, é um bom contributo, né? Para as mais jovens, né? Para a experiência do time ali. Essa mescla da experiência com a juventude, eu acho que é a fórmula que mais acerta. Essa mescla não pode ser só o tamanho do adulto. Tem que ter os jovens para poder crescer. Vem a coisa da força física com a experiência, né? Os jovens têm a força física, as mais velhas têm a experiência. Então, tudo isso contribui bastante. Cara, feliz. Fazer um trabalho legal, trabalhar. Fazer essas meninas jogarem. Fazer elas... Que é o melhor delas, né? Dentro de todo o cuidado possível, tirar o melhor delas e seguir. Esse aqui é. Esse aqui é o objetivo. Eu estava tirando aqui o microfone do Anderson. O pessoal já está saindo para almoçar. Infelizmente, vou ter que liberar o Anderson. Mas, próxima vez, a gente conversa mais com o treinador do CSI, Paulo. Devolvo para vocês. Muito bem. Vamos seguir aqui. Então, vamos voltar a falar de futebol. Mas agora com outro foco, né, Edu? Vamos falar sobre Copa do Mundo. Dez dias para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Estreia, jogão, Rússia e Arábia Saudita. Fortes emoções nesse jogo, né, Kleber Galo? Pois é. Com presença de brasileiro naturalizado russo na seleção russa, né? Isso. Foi confirmado hoje na manhã dessa segunda-feira. A lista dos 23 convocados da seleção da Rússia. O ex-gremista Mário Fernandes. Ele que foi convocado em 2011 pelo Mano Menezes. Rejeitou a seleção brasileira e se naturalizou o russo, Kleber Galo. É, ele teria mais chances lá, né? Não tem como. Querendo ou não, o Mano até convocou, mas ele preferiu ir para lá porque ele tinha mais garantias de que ia ser convocado. E talvez porque ele, sim, está mais à vontade lá. Já está há anos no CSKA. É um jogador jovem. Está, se não me engano, com 28, 29 anos. Está fazendo muito bem feito o trabalho dele. Tanto que está na seleção russa. Não era confirmado. Ele estava na pré-lista, que tinham 26 jogadores. Mas precisava ser cortado 3 para mandar a lista final de 23. E ele está nessa lista também. Outros jogadores que foram para a Copa e que não vão para a Copa. Edu, o que você tem aí? Vamos lá. Hoje também saiu a lista final da equipe da seleção da Colômbia. O Gustavo Cuejar, volante do Flamengo, ficou fora, viu? Em compensação, Miguel Borja, para a alegria dos palmeirenses. E Mina, ex-agreiros do Palmeiras, estão na lista dos 23 convocados do técnico da Colômbia. Eles vão participar do Mundial daqui a 10 dias na Colômbia, Kleber. Pois é, os dois que vão para a Rússia. Vão jogar pela Colômbia. O Mina, que está tendo muitos entreveiros lá no Barcelona. Está tendo alguns probleminhas. Pelo jeito, vai sair do Barcelona. Porque está brigando com o elenco. Falando que, palavras dele, que eu vi na reportagem, são empregados de Messi. Apenas isso. Para quem chegou, tem que deixar um pouco de lado a soberba. E baixar um pouco a cabeça. Porque, independente de qualquer coisa, estamos falando de Lionel Messi. É, exatamente, Kleber. O Mina teve uma bela passagem no Atlético Nacional. Teve uma bela passagem no próprio Palmeiras. Chegou no Barcelona com status de reserva. E, para quem está chegando agora, querer sentar já na janelinha e querer desbancar algumas pratas lá do Barcelona, é meio arriscado. Provavelmente, o colombiano vai ter vida curta lá na Cataluña. É, ele que achava que ia chegar como o rei lá no Barcelona. Porque teve a saída do Mascherano. E agora, a saída do Iniesta. Então, na cabeça dele, ele ia fazer sucesso já, desde já, no Barcelona. Mas ele é um jogador novo. Ele tem que aprender muito ainda sobre isso. Tem mais alguma informação de Copa do Mundo aí, Du? Isso, falando sobre os nossos adversários também, na Copa da Rússia. E foram nossos fantasmas, Kleber Galo, em 2014. A Alemanha divulgou a lista dos 23. E uma surpresa, né? Sané, atacante do Manchester United, perdão, do Manchester City, do técnico Guardiola, ficou fora, hein? O Sané ficou fora da Copa? Ficou fora da Copa. Mas é o que também, vamos combinar, tem tanta coisa, tanta gente boa pra ele escolher. É difícil, né? Fazer uma escalação com 23 apenas, com tantas estrelas no time como a Alemanha tem, né? Acabou que ele preferiu pelo Marco Reus, né? Ele que não jogou a Copa do Mundo em 2014 por lesão, né? Vai ter nova chance de brilhar pela seleção alemã. Apenas uma correção aqui mandada pelo nosso colega Renato Basila. Muito obrigado, Renato. O Minna não jogou pela Tético Nacional, ele veio do Santa Fé. Ah, perdão. Independente de Santa Fé. Mas já está confirmado aqui sobre a Alemanha do ontem, foi ontem ou foi sábado, ela perdeu, né? Teve uma derrota, né? Perdeu de virada pra equipe da Áustria. Áustria do lateral Alaba, do bairro de Munique. E não vamos falar o nome do técnico, né? Não vamos falar o nome do técnico e vai complicar todo mundo. A Alemanha saiu ganhando o jogo, né? Fez um a zero. Inclusive, depois de muito tempo machucado e operado, o Neuer voltou ao gol da Alemanha. Não teve culpa nos gols, pelo que eu vi, os melhores momentos. A Alemanha jogou bem o primeiro tempo, mas deu uma relaxada no segundo. E a Áustria é uma boa equipe. Vai enfrentar o Brasil domingo que vem às 11 horas da manhã. Olho nesse time. Pode complicar nossa vida nesse amistoso. Pois é, pois é. Fora isso, já estamos agora com o Rodrigo aqui presente. Rodrigo, algumas considerações? Consideração só desenferrujar mesmo. A função de repórter fazia tempo, já que não executava ali conversando. Acho que, infelizmente, as entrevistas saíram um pouco cortadas. Mas a gente deu, consigo pegar a palavra de muita gente. Faltou apenas a cereja do bolo, né? A Tiffany, que estava muita gente ali. O pessoal já tinha que sair para almoçar. E também a Fabiola, a capitã Fabiola, a campeã olímpica com a seleção brasileira. Mas a gente espera que seja o primeiro de muitos, né? Até para esse projeto de fazer mais programas assim, ao ar livre. A gente pega no parque. Só precisa já uma tomada lá no Parque de Brapuera, mas a gente... A gente pode combinar. Leva lanchinhos e tudo mais. Fazer um piquenique. Fazer um piquenique. Perfeito. O programa, o nome até para o programa, Cléber Galo. Piquenique, going rock. Pois é, pois é. E confirmando, desculpa te cortar, Rodrigo, também agora dando outra informação que eu já tinha falado, mas agora foi concluída mesmo, foi a venda do Tietê. Tietê foi vendido mesmo por 20 milhões de reais, hein? Dinamo de Kiev, da Ucrânia, né? Dinamo de Kiev, exatamente. Foi para lá 20 milhões e 600 mil reais para o Palmeiras, que na época que ele veio, em 2016, veio de graça. O Palmeiras teve que gastar apenas uns 600 mil reais. Preço de banana, não é verdade? Para a Tietê e a Leila, quase nada. Teve que gastar só esse dinheirinho para trazer o Tietê com os seus empresários. Agora foi embora para o Dinamo de Kiev. E lembrando que o valor que o Dinamo de Kiev vai repassar para o Palmeiras será 100% da equipe palestrina. Pois é, e tem mudança no time do Palmeiras, aparentemente, para o jogo contra o Grêmio. Parece que Roger Machado se permitiu a não colocar Lucas Lima nos treinos. Ele está preferindo agora, no último treino, colocou o Johan e Moisés no time, ao invés do Lucas Lima. Rodrigo, desculpa. Está pedindo passagem a esses dois jogadores na equipe do Palmeiras, né? O Johan e o Moisés já há um tempo que vem jogando muito. E a queda técnica e tática do Lucas Lima já pede passagem para esses dois jogadores entrarem na equipe, né? É deixar o Lucas Lima respirar um pouquinho, pensar um pouco. Dizem que ele tem problemas internos, familiares. Então vamos deixar ele ter esse tempo para cuidar. E quem está pedindo passagem, está dando seta para a esquerda, deixa entrar no jogo. Até essa pergunta, então, final de linha do Lucas Lima no Palmeiras? Porque o Moisés entrou muito... O Palmeiras também não fez um grande jogo contra o São Paulo, né? Acho que o pessoal está exagerando bastante, né? Fez um bom segundo tempo. Acho que é mais falta do São Paulo do que do Palmeiras, né? Exatamente. Mas ele foi importante ali naquele gol do Dudu, que sacramentou a partida. Mas o pessoal já havia pedindo a entrada do Guerra. Quem jogou foi o Moisés. Mas a entrada do Moisés dá um pouco mais de consistência defensiva para o time? Eu acho que era isso que estava precisando, na verdade, né? O Palmeiras precisava de um jogador do tipo do Moisés. E também do Johan, que é um jogador muito versátil e é rápido. Um garoto que, pelo que a gente vê... A gente vê daquele jeito, né? A gente não está nos treinos para acompanhar. Mas o Johan, quando entra nos jogos, mostra muito mais vontade do que o Lucas Lima acabava demonstrando. Já cheguei a mostrar para algumas pessoas sobre os números do Lucas Lima e do Dudu. Parece que são números ótimos no campeonato, porém, não são conclusivos. E trabalhar com números, a gente prefere deixar isso para o Rogério Ceni com suas estatísticas, né? Não, exatamente. O Lucas Lima e o Dudu... O Dudu teve uma boa atuação sábado, mas já não vinha jogando bem, né? É muito nome, né, Kleber? Às vezes são titulares que se mantêm por causa do nome, né? Mas o Johan e o Moisés... O Moisés é um grande jogador, fez um grande brasileiro em 2016 pela equipe do Palmeiras. Mas vem se machucando, se machucou bastante. Só que o azar dele são as lesões. Porque enquanto ele tinha chance, aparecia uma bendita lesão e tirava ele do time. Vamos ver, Tomara é um grande jogador. Tomara que ele tenha mais continuidade na equipe do Palmeiras, assim como ele fez aquele belo ano de 2016. Se a reclamação da torcida era que faltava a armação no time do Palmeiras, funcionou colocar um terceiro volante, né? Porque pelo menos se o time perdeu alguém que pense o jogo, ganhou chegada. Porque também assim libera um pouco mais o Bruno Henrique, que tem uma boa chegada além do Moisés, né? Sem contar o Felipe Melo, que eu ainda não entendo porque ele joga de primeiro volante no Palmeiras. É, eu também não consigo entender isso, até porque os passes dele são muito bons. Ele tem muita qualidade no passe. E eu acho que dá essa possibilidade para o Bruno Henrique fazer um pouco do que o Paulinho fazia no Corinthians e acaba fazendo a seleção, de chegar mais para a próxima. Ser homem surpresa, né? Exatamente, ele tem um bom chute, então acho que o Palmeiras está ganhando com isso, mas vamos ter calma ainda, que foi um jogo contra o São Paulo que deixou muito a desejar no segundo tempo. Então vamos ver os próximos, principalmente um grande teste que vai ser agora contra o Grêmio lá em Porto Alegre, que é um grande time. Isso, é um grande teste. E o que o torcedor palmeirense também cobra muito, né, Kleber e Rodrigo? Tem muito material humano, mas tem pouca variação tática do time do Roger Machado, né? Vamos ver agora com essa vitória no Clássico, dar uma moral para o Roger ter mais esquemas, porque alguns deles já foram muito manjados e o Palmeiras está sendo prejudicado por causa disso. Alguns times melhoram com a saída do seu principal atleta, que no hoje do Palmeiras é o Keno. A entrada do Johan pode também dar essa outra consistência na equipe, já que o Johan é mais um meia do que um jogador de ponta? Eu acho que ele, é por isso que eu falei que ele é versátil, né? Ele joga no meio, ele acaba atacando e faz aquilo que o Jean fazia com o Tietchê, né? Um pouco mais no meio de campo e o Johan faz isso lá no ataque. Então, acho que o Palmeiras pode ganhar bastante com isso, mas é difícil ter que tirar o Keno, porque o Keno tem um muito bom drible, ele sabe chegar muito bem ao ataque. Então, são escolhas táticas. Acho que o Roger tem que se permitir a fazer essas mudanças táticas no time, coisa que ele não tem feito, não tinha feito em outros jogos e com o São Paulo parece que ele se permitiu e está começando a abrir um pouco a mente para isso. É complicado para a equipe, é uma dor de cabeça, na verdade, para o Roger, porque se ele for realmente tirar o Keno, ele tira o melhor jogador do ataque palmeirense, né, Kleber? É o jogador que todo treinador queria contar, um jogador rápido, driblador, que quebra sistema tático defensivo de time adversário, mas o Johan pede passagem, né? Ele que foi contratado junto à Chapecoense, ano passado ele teve poucas chances com o Eduardo Batista, poucas chances com o Kuka, vem mostrando seu valor agora. É um nome para se prestar muita atenção na equipe do Palmeiras. Agora são meio-dia, 54 minutos pelo horário de Brasília. Não sei porque eu estou incomodando, porque aqui eu estou de passagem hoje. Hoje eu sou um repórter aqui na transmissão deste ciclo Green Rock. Então, um abraço para o Tom Dias, para o Renato Basila aqui conosco também. Tom Dias sempre presente. Ele não fez nada demais aqui com os calipsos presentes. Ele respeitou bastante, na verdade ele foi embora antes, ele deu um azar, né? Ele só viu de longe dentro do teatro aqui do SESI, então ele não pôde fazer nada demais. Porque não são só jogadoras, né? Se você olhar aqui por aqui no prédio é bem bacana. Muito bom, muito bom. E mandar uma boa recuperação para o Renato, né? Ele que ficou doente esse fim de semana, né? Exatamente. Está de cama, ele falou. Não perguntei o motivo, prefiro não perguntar. Se ele não quis falar é porque talvez seja alguma coisa um pouco íntima e ele não vai querer compartilhar com a gente. É. O que aconteceu com a garganta dele, só Deus sabe, né? Eu não sei o que vocês já colocaram em discussão aqui. Então, hoje o comando é de vocês aqui. Vamos colocar os pontos para o Rodrigo, tudo que a gente falou, porque ele estava lá dentro, acabou não acompanhando. Estava entrevistando as jogadoras do SESI. E falamos já do Clássico, que não tinha como, começamos falando com ele. Depois acabamos citando, pelo fato de estar treinadores na Berlinda, falamos do Jair Ventura, que teve a vitória por 5x2 em cima do Vitória, da Bahia. Depois acabamos falando do Corinthians, porque o Santos vai pegar o Corinthians agora na quarta-feira. E também falamos da Copa do Mundo e um pouco da NBA. Você quer falar alguma coisa sobre a NBB que nós transmitimos aqui? É, o nosso horário é curto, então dá para citar um pouquinho. A Gwen Rock transmitiu no sábado, né? A vitória do Paulistano por 82x76, se não me falha a memória, em cima do Mogi, lá em Mogi das Cruzes. E conquistou o título pela primeira vez do novo Basquete Brasil. Só que a equipe já perdeu hoje o seu treinador, o Gustavo de Conte. O Gustavinho agora é o novo treinador do Flamengo. Apesar de... Há alguma discussão aqui que eu não estou entendendo. Apesar de ele... Eu já me perdi aqui o que eu ia falar. Então o Gustavo é o novo técnico do Flamengo. Segue o jogo, então. Mas título merecido. Paulistano campeão paulista, campeão do novo Basquete Brasil. Trabalho bem feito. E aquela história. Ah, porque... Não tem muito investimento. Paulistano não tem muito investimento comparado com o Flamengo, com o Mogi, com o próprio Pinheiros, que está trazendo jogadores mais renomados. Mesmo assim ele conseguiu dar dois títulos. Já foi vice-campeão no passado. Havia sido vice-campeão há algumas temporadas. Então é bom para... A gente fala muito de futebol, mas também para os times de futebol ficarem de olho. Como que um técnico, um time com pouco investimento, conseguiu investir na base, foi buscar o Iago lá no Palmeiras, mesmo com 16 anos, trazer um jogador jovem para ele se aflorar. Como que essa equipe conseguiu fazer isso? Às vezes a gente cobra muito... Ah, o Palmeiras tem um grande elenco, o Flamengo investe muito, e quem ganha é o Corinthians. Eu tenho até essa discussão. Então eu acho que o brasileiro tem que parar de achar que a grife é quem ganha jogo. Quem ganha jogo é quem trabalha. Exatamente. Quem trabalha é mais, quem trabalha é mais sério. É o que o Edu acabou falando agora sobre o Lucas Zema, sobre o Dudu, a questão de nome, né? Tem que parar um pouco de nome e ver quem está rendendo mesmo. Como, por exemplo, a gente acabou de falar do Johan, que estava rendendo muito mais, mas ele não tem essa grife toda que o Lucas Zema tem, não é? Não, exatamente. E por falar em base, Rodrigo, sábado teve a final da Copa do Brasil Sub-20, São Paulo e Corinthians. Eu tive a oportunidade de ver o jogo, e o São Paulo acabou vencendo por 4x0, se sagrou campeão da Copa do Brasil pela terceira vez. E tem bons nomes na equipe do São Paulo. O Olho, o Aguirre pode ficar de olho na base do São Paulo, que se não tem um centroavante bom, o torcedor do São Paulino não gosta do centroavante do São Paulo, pode ser que na base ache uma boa peça. O Toró disseram que jogou muito. O Toró disseram que não conseguiu acompanhar, porque eles estavam transmitindo o jogo. O Toró disseram que foi um destaque no jogo, né? Sim. Zaga do São Paulo também muito boa, Dadeu. Muito boa. O problema do São Paulo é saber aproveitar essa geração, né? Que está sendo toda perdida. Não só o pessoal da base, mas os contratados também, né? Porque virou uma terra maldita lá no Morumbi. Eu vou lembrar não há muito tempo. O Evandro, um jogador muito bom da base do São Paulo, hoje está no Odinésia e nem teve chance na equipe profissional, né? Então, se você veio dar a chance para Shailon, Araruna, nada contra eles, né? Mas são jogadores que não estão à altura do time do São Paulo. Aproveitou os jogadores errados, né, Rodrigo? Acabou que os jogadores que realmente se destacam na base do São Paulo são vendidos. O caso muito famoso agora é do David Neres, que vem jogando muito bem pelo Ajax, né? Aqui o nosso companheiro Tom Dias. Acho que dá para pegar nesse assunto, não sei se vocês já tocaram, do Brasil? Não, não. Sobre a seleção? Ele perguntou o que nós achamos do Brasil contra a Croácia. O Brasil que venceu por 2x0, gols de Neymar, com o seu penteado que mudou o jogo. E Roberto Firmino? O gol do penteado, né? Neymar voltando de lesão, o primeiro abraço depois do gol foi, claro, no médico dele, nada mais justo. Neymar, pouco a pouco, ele vai pegando sua confiança para voltar a jogar. Ele sabe jogar, tem talento, não adianta, isso é indiscutível. Mas o Brasil, no primeiro tempo, sofreu muito na mão da Croácia, que tem um time muito bem organizado, muito aguerrido. Mas, não sei, o Brasil vai pegar a pedreira mesmo. Agora, acho que no próximo jogo, a Áustria, porque acabou de ganhar da Alemanha, aí o Brasil vai ser um pouco melhor testado num outro tipo de time, né? O primeiro tempo do Brasil em Anfield, lá em Liverpool, lá na casa do Roberto Firmino, do Bob Firmino, acabou que a Croácia jogou melhor que o Brasil no primeiro tempo. A Croácia teve mais chances de gol, aliás, o Brasil foi tentar sair jogando, a Croácia apertou a marcação, teve erros de saída de bola do Thiago Silva, do Miranda. Muitos erros das águas. Muitos erros das águas, quase a Croácia faz 1x0 no primeiro tempo. E no segundo tempo entrou o diferente, né? Entrou o Neymar, que a grande dúvida, né? Não é nem a lesão, né? Recuperado, a gente sabe que ele tá. Agora é o ritmo de jogo que pega. E ontem ele mostrou que, se ele tá com vontade, amigo, ele entra e decide o jogo. Pegou a primeira bola, a primeira, segunda bola que ele pegou no jogo, passou por dois e fez um belo gol. O Brasil deslanchou depois do gol do Neymar. Primeiro tempo muito amarrado da equipe da Croácia. Fez a vida do técnico Tite difícil lá em Liverpool. E será que o Firmino pede passagem no lugar de Gabriel Jesus com a marcação do gol? Olha, ele jogou muito... Ele entrou no segundo tempo e fez o gol. Ele teve poucas chances de gol, mas de centroavante é assim, né? A chance que ele tiver, ele tem que fazer o gol. Só que eu acho que, mesmo ele jogando, tendo melhores números que o Gabriel Jesus nessa temporada, eu acho que na cabeça do Tite o Gabriel Jesus é titular. Acho que a dúvida do Tite provavelmente é no meio de campo, a lateral direita, se o Danilo vai permanecer no time titular ou o Fagner. Eu acho que o camisa 9 da seleção, na cabeça do Tite, é o Gabriel Jesus mesmo. Mas aí também não entraria na questão da última Copa do Mundo, que quem pedia a passagem era o Willian e o Felipão foi efetemoso. Apesar que nem o Pelé ia adiantar com aquela seleção, né? Do jeito que estava uma bagunça. Mas também não entra a mesma questão do Oscar jogando mal, o Willian jogando bem. E agora o Firmino, que está tendo uma grande segunda parte de temporada, do que o Gabriel Jesus. Está marcando seus golzinhos, mas ele ficou contundido durante a primeira parte da temporada lá na Inglaterra. Então, acho que seria importante para o Tite já começar a pensar no Firmino. Quer pensar no Gabriel Jesus? Então, guarda ele para a segunda fase. Começa com o Firmino agora. Aproveitar o bom momento do atacante do Liverpool. Porque, por mais que o Gabriel não seja aquele número 9 fixo, o estilo do Firmino ajuda um pouco a seleção, porque ele roda bastante. Então, ele conseguiria puxar a marcação para a entrada do Neymar. Já que o Tite não vai abrir mão do Neymar mesmo com ele manco nessa primeira fase da Copa do Mundo. Então, acho que o Firmino também ajudaria, porque ele sairia, teria a entrada do Coutinho, do Willian, a própria infiltração do Paulinho, que é sempre perigosa. Então, é uma variação tática que o Tite poderia começar a pensar, se é que ele já não pensou, né? Porque a gente conhece o Tite, a gente não pode duvidar de Deus, né? É, não dá para a gente definir nada, mas é exatamente o que nós conversamos antes da transmissão, a escolha do Tite com homens de confiança dele. Muitas vezes, que nem quando foi a lista dos 23 que ele escolheu, todo mundo queria uma lista diferente, mas na cabeça dele é aquele o time dele e etc. Eu acho que ele ainda vai teimar, não sei se é uma teimosia, né? Ele está acompanhando os treinos e tudo mais, mas acho que ele vai manter o Gabriel Jesus e não vai deixar o Firmino entrar de titular nesse primeiro momento, não. Eu concordo, Kleber, eu acho que o Gabriel Jesus continua no time titular. Eu acho que o que o Tite viu, o que deu para tirar de proveito nesse amistoso contra a Croácia, que eu acho que ele não vai manter esse esquema com três volantes. Esse esquema com Paulinho, Casimir e Fernandinho não surtiu efeito, é domingo. A equipe do Brasil muito retrancada, não conseguindo sair para o jogo. Acabou que só depois que o Neymar entrou e saiu o Fernandinho, o time do Brasil teve mais mobilidade e teve mais chances de gol. Muito se fala na entrada do Fernandinho no lugar do Renato Augusto, mas quem ontem foi o melhor, eu não vi o jogo inteiro, né? Estava me preparando até porque eu fiz o futebol feminino ontem à tarde. Foi o William. O William foi o grande nome da seleção brasileira, pelo menos da parte que eu vi. Talvez já não dá para pensar o Williams na direita, Coutinho centralizado. O pessoal reclama muito do Renato Augusto, eu entendo o Tite e a questão do Renato Augusto. Mas já que tem tanta corneta em cima dele, talvez o William e o Felipe Coutinho ali, naquele meio de campo? Pede passagem, Rodrigo. O William fez uma grande temporada, apesar do Chelsea em questão de time, não fez uma boa temporada no inglês, mas individualmente o William fez uma bela temporada e pede passagem. Eu também concordo contigo. Eu acho que a formação ideal do Brasil é tirar o Renato Augusto, puxar o Felipe Coutinho para ser o armador centralizado e abrir nos lados o William e o Neymar e o Gabriel Jesus na frente. Eu acho que com o Fernandinho a equipe do Brasil fica muito sem mobilidade. Ontem ficou muito evidente isso no primeiro tempo. Além da forte marcação da equipe da Croácia, a pouca criatividade do meio campo brasileiro. Eu acho que o Tite não vai fazer essa mudança para deixar a seleção um pouco mais na frente, mais um ataque, exatamente por causa da defesa dele. Não sei ontem como sofreu muito, por exemplo, no jogo contra a Croácia. Não sei se ele abriria tanto o meio de campo, tirando o Fernandinho para colocar mais um atacante. Mas ele deve saber o que ele está fazendo. Ele que está acompanhando os treinos e que traga o Hexa. Esse jogo não foi positivo também pela questão do Brasil ter tido um pouco de choque de realidade no primeiro tempo, porque a Croácia tem Modric e Rakitic. São dois meio-campistas excelentes. Para acabar um pouco com aquela marra, porque o time do Brasil é o melhor, a gente já está pensando no Hepten em 2022. Acho que não baixou um pouquinho a bola dessa seleção, pelo menos de quem está fervoroso com essa seleção. Eu acho que é exatamente isso que aconteceu. E é muito bom para a seleção ter um amistoso com uma seleção como a Croácia. A Croácia é um time que, como você falou, o meio de campo dela é muito bom, é muito técnico. E vai ter um jogo contra a Áustria no domingo, que é outro meio de campo que dá trabalho, por exemplo. Então, acho que o esquema tático dessas seleções que o Brasil está enfrentando nos amistosos são esquemas que o Tite quer exatamente para se preparar para jogar contra a Suíça e contra a Sérvia, não descartando a Costa Rica, mas que são dois tipos de futebol muito peculiares europeus. É isso, Rodrigo. A seleção da Croácia tem nomes muito interessantes individualmente. O Rakitic, jogador do Barcelona, o Modric, jogador da equipe do Real Madrid, Kovacic também do Real Madrid, a gente tem o Perisic, jogador da Inter de Milão, o próprio Manzukic, que ontem não entrou, não sei porquê, acabou que foi muito bom o Brasil. Quem viu realmente o jogo, viu que o Brasil ainda tem algumas deficiências que têm que serem corrigidas para a estreia contra a Costa Rica. A equipe da Croácia ainda tem um bom meio de campo, Modric e Rakitic são grandes jogadores, têm uma técnica e uma inteligência incríveis e foi muito bom para o Brasil ver que se nas eliminatórias o Brasil deitou de braçada, na Copa do Mundo não vai ser desse jeito. Agora são uma hora sete minutos pelo horário de Brasília. Nosso acordo era aqui até uma da tarde, mas se ninguém vai encher o saco, a gente continua aqui com a nossa... Por que não? A não ser se vocês quiserem dar tchau aí, quem quiser pode avisar aqui que a gente termina a transmissão. Então, rapidinho, um recado. Hoje, às cinco da tarde, tem Pinheiros e Paulistano, clássico pelo Campeonato Paulista Sub-19, direto do Esporte Clube Pinheiros. Então, a Goi Rock estará presente lá e amanhã, às nove e meia, tem São Paulo Inter, às nove e meia da noite. Um grande abraço para a mãe do responsável por colocar esse jogo às nove e meia, sem sentido algum. Copa do Mundo. A gente pode pegar ainda a Copa do Mundo? Posso só dar uma informação? Diga, diga. Íamos ter um clássico, né, de duas jogadoras ótimas no tênis, mas não vamos ter mais. Então, íamos ter Serena contra Charapova, mas a Serena se lesionou mesmo e desistiu do jogo. Charapova que avança em Roland Garros. É bem que você avisou aqui, porque eu já fiz todo ontem à noite, bonitinho, o que a gente teria de jogo. E eu nem peguei isso daí. Mas a gente passa a Roland Garros daqui a pouco, até porque não vai dar tempo agora de pegar todos os resultados, o Sevignadal, o Del Potro, por aí vai. Hoje teremos alguns amistosos. Um clássico, Itália e Holanda. Uma pena, né? Clássico de quem ficou de fora, né? Uma pena que não vai interessar a ninguém, né, esse jogo. Clássico dos não convidados à Copa do Mundo, né, Rodrigo? Pois é. E tem também o sorteio da Libertadores da América das oitavas de final, hoje, às 10 para as 9 da noite. Bom tema. É citar agora o jogo da Sérvia, mas vamos pegar então a Libertadores. Podem ter muitos confrontos interessantes. Valdívia e Palmeiras. Corinthians e Flamengo de novo. Boca e River. Quem que sofre mais nesse confronto? A gente vai pegar um time que a gente nunca fala, que é o Palmeiras, por exemplo. Para o Palmeiras hoje, seria melhor pegar uma equipe mais cascuda como o Boca ou pegar um Flamengo, que é um time mais técnico? Ou ainda pegar um desconhecido da vida? Hoje não tem mais conhecidos, mas pegar um Serro, um Tucumã, aquele time mais aguerrido, de mais raça, que vai se fechar e vai dificultar o trabalho técnico palmeirense. Eu acho que para o time do Palmeiras, o melhor é pegar o pior desses que ele tem de possibilidade de enfrentar. Pegar o Flamengo é um time muito difícil. O Flamengo é um time que vem... Essas crias da base do Flamengo estão fazendo muita diferença. Então é muito difícil pegar um time como o Flamengo. O Boca, o Palmeiras ganhou lá de 2x0. Não importa. O River Plate se classificou como o pior na Libertadores, que acabou sendo campeão há anos atrás. Então acho que quanto menos qualidade no outro time, melhor para enfrentar do que já querer, como alguns palmeirenses querem, já enfrentar o Corinthians. Já nas quartas de final, quanto antes. Mas eu acho que é muito perigoso, porque esse ano não vem com um bom histórico contra o time de Itaquera. Olha, Rodrigo, quem quer ser campeão não pode escolher adversário, ainda mais no caso do Palmeiras. Eu acho que, se a gente for analisar as equipes, eu acho que é uma das Libertadores mais complicadas dos últimos tempos. Muitos campeões. E uma coisa assim, diferente da fórmula do passado, o sorteio deixa um mar de... Como é que eu posso falar? Que a gente não sabe o que pode acontecer. Se fosse no modelo antigo, o Corinthians pegaria o Flamengo. Mas agora o Corinthians ou o Palmeiras, ele pode pegar outros adversários cascudos. O Boca Juniors, o Estudiantes, o Independiente também, que é o atual campeão da Copa Sul-Americana. Os brasileiros não vão ter vida fácil nessa Libertadores, não. A sorte dos times que se classificaram em primeiro lugar nas suas chaves é que o jogador destaque do Racing não vai mais estar lá. Laurito Martínez já foi negociado com a equipe da Internacional. E já não vai jogar as oitavas de final. Então o Racing perde muito com a ida dele para a Internacional. Mas é um time muito bem treinado pelo Codê, né? Para quem se lembrar, o Codê treinou aquele Rosário Central que perdeu para o Atlético Nacional, que eram os dois grandes times daquela Libertadores, que acabou saindo com aquele gol lá no finalzinho das quartas de final. Mas eu citei isso do Palmeiras porque se a gente pegar, por exemplo, o Santos, para o Santos é muito mais jogo pegar o Flamengo, pegar o Boca, que vão atacar e vai dar o contra-ataque, do que pegar um time fechado, como é o caso do Serro. Então a gente também tem que pensar um pouco nisso, né? Não é só pegar o time mais fraco. Às vezes se pegar um time forte é bom devido à sua fragilidade. Se adequa no seu na sua tática. Sim, isso sem dúvida. É que o Serro, pô, tem o que a gente fez naquele jogo, foi com você que eu fiz, que nós sofremos muito naquele jogo que o Serro fez um gol no final. Foi muito difícil aquele jogo. Então a gente viu a falta de qualidade até no time do Serro, que é um time que tem vontade, mas que só tem força, parece. Então, não sei, para o time do Palmeiras, acho que o Palmeiras tem o ataque rápido, mas também quando está com o Borja não fica tão rápido assim. Então dá para ter mudanças, tem um elenco que pode ajudar. Mas o que você disse, por exemplo, para o Santos é indiscutível. O Santos, se pegar um time que vai deixar mais aberto o seu meio de campo, vai ter muito mais sucesso, porque o garoto Rodrigo é muito rápido, o Gabriel também, e a volta do Bruno Henrique também, que era o destaque ano passado exatamente por isso, por causa dos arranques das corridas que ele dava. E também vale destacar também que após esse sorteio, a gente tem a pausa para a Copa do Mundo. E historicamente na Libertadores, Rodrigo, Kleber e ouvintes da Rádio Goi Rock, muda-se muita coisa. A gente pode pegar até o exemplo do próprio São Paulo, que está fora. em 2010, ele fez a semifinal com o Inter, teve a pausa para a Copa do Mundo. O Inter mudou de técnico, o São Paulo não mudou e quem acabou indo para a final e sendo campeão é o Internacional. Então assim, a gente vai descobrir os adversários hoje no sorteio, mas é muito complicado a gente palpitar para ver quem vive o melhor momento sabendo que as oitavas de final só vão acontecer daqui a um mês, um mês e meio, que aí muita coisa pode acontecer. É, só que tem uma pequena mudança, né? Antes a Libertadores era decidida no meio do ano, agora vai até novembro. Assim como a Copa do Brasil, vai até dezembro. É, porque tem a Libertadores, então a gente só vai passar aqui. São Libertadores, são 16 times classificados para as oitavas de final. No pote 1 terão Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Corinthians e Santos, cinco times brasileiros, River Plate da Argentina, Libertad do Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia. No pote 2 terá o Flamengo brasileiro, então possibilidade de um clássico iminente. Mas o Racing, independente, Tucumã, Boca Juniors e Estudiantes Argentina, Ferro Portenho do Paraguai e Colo Colo do Chile, que eu acho que é o time que todo mundo quer pegar, porque o Colo Colo sempre abre as pernas para todo mundo. Acho que igual o Flamengo não passava de fase já há um bom tempo, né? Eu nem lembro mais qual foi a última vez que o Colo Colo avançou para a segunda fase da Comembol Libertadores. Então, além da Libertadores, também teremos o sorteio da Sul-Americana. Deixa eu ver se eu consigo pegar a tempo aqui de dizer os possíveis confrontos. Não, não achei aqui. Mas então teremos, temos ainda vivo do Brasil, o Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Fluminense, São Paulo e o Vasco, que veio oriundo da Comembol Libertadores por ter terminado em terceiro lugar. Ah, não, tá aqui os bombos. Também a gente pode ter alguns clássicos, né? Sim. Porque no Bom 1 a gente tem Botafogo e Vasco, no Bom 2 temos Atlético Paranaense, Bahia, Fluminense e São Paulo. Também a possibilidade de um clássico carioca. Eu acho que seria legal ter um clássico na Sul-Americana, até porque é um torneio que todo mundo despreza. Seria bom, sei lá, um Fluminense e Vasco de toda a rivalidade que tem entre os times. É, eu acho que a Sul-Americana... Eu prefiro que tenha na Sul-Americana do que na Libertadores, porque eu quero ver mais clássicos Brasil e Argentina na Libertadores. Eu prefiro muito mais, que vai ter a possibilidade de ter pelo menos dois, né? Ou brasileiro contra brasileiro, porque o Flamengo está no pote 2, ou quatro, cinco argentinos no pote 2 podem pegar os brasileiros e passarem em primeiro lugar no pote 1. Na Sul-Americana, é o que você falou, os times já vão desacreditados, parece, para a competição. É uma série B mesmo da Libertadores, que algumas pessoas definem. Mas é um título internacional, querendo ou não, para um time que está há um tempo sem ganhar um título, é uma boa vitória ganhar um campeonato desse, né? E a chance de salvar o ano, né, Kleber? O planejamento, porque no caso do Vasco, do Fluminense e do Botafogo, eles estão fora da Copa do Brasil. Então restam para eles o Campeonato Brasileiro e a própria Sul-Americana. Então é a chance de ter um título, dar moral para a equipe que, ultimamente a equipe do Fluminense, do Vasco e do próprio Botafogo não vêm ganhando títulos, eu acho que é a chance de conquistar uma moral no Nacional e ser campeão. Porque no caso do Flamengo, do Botafogo e do Vasco, é uma chance a mais de ir para a Libertadores do ano que vem. Teremos muita gente graúda, né? Os três fortes colombianos, o Rúnior, o Milionários, Independiente, Santa Fé, que vieram da Libertadores, assim como o Nacional e Penharol do Uruguai. Bolívar também, que é sempre muito forte, ainda mais em La Paz. Tem São Lourenço, tem Lanús. Então, torcer para ter alguns confrontos legais para que a Sul-Americana tenha um pouco mais de espaço. Mas a Gwen Rocks será presente, pelo menos no jogo do São Paulo, aqui no Morumbi. Apesar que tem tempo, ainda depois a gente pensa em agenda. Uma hora, dezesseis minutos. Alguém tem algo a mais a acrescentar? Apenas uma curiosidade que eu acabei de ver na notícia. Das seleções que estão na Copa, a Inglaterra é a única que tem 100% dos seus jogadores que jogam no seu país. Força da Premier League, né? Exatamente. Força da Premier League. E totalmente diferente, oposto, Senegal e Suécia, ninguém joga no próprio país. Todos os jogadores são estrangeiros, entre aspas. Mas, força da Premier League, só que essa força da Premier League não acaba atrapalhando o desenvolvimento dos próprios jogadores, porque a gente vai pegar... A Inglaterra vem batendo muito na trave, né? Tem o Harry Kane e o Dele Alli. Quem é o outro grande jogador que a Inglaterra chega para essa Copa do Mundo? Não, exatamente, Rodrigo. E assim, faz um tempo que a Inglaterra já não faz uma boa Copa do Mundo, né? Vem com uma polpa de uma seleção conhecida, com grandes nomes. De quem inventou o futebol? De quem inventou o futebol. Mas acaba sempre decepcionando nos últimos mundiais. Mas, acredito agora que a Inglaterra não vem com polpa de favorita, ela pode surpreender no Mundial, sim. Acredito que não seja campeã, mas pode dar muito trabalho para as consideradas favoritas, né? Tentar pegar aqui alguma notícia de última hora, alguma transferência. Não, nada de novo. Por enquanto, deixa eu ver se consigo pegar aqui a relação da Inglaterra, que já foi citada. Que agora já tem todos os times, já tem uns 23 definidos, né? A FIFA divulgou hoje. E o da França mesmo? Vocês concordam que a seleção é mais forte? O elenco, já que a moda é falar de elenco no Brasil, o elenco francês é mais forte ou não? Brasileiro, alemão, conseguem competir? Eu acho que a França vem muito forte para essa Copa do Mundo. Tem um elenco jovem, com algumas peças experientes que podem dar uma nova cara para esse time. Mas a gente acaba vendo alguns amistosos e não dá para confiar tanto, porque a França acaba devendo um pouco nos amistosos, né? Mas é um time, é uma seleção que vem muito bem preparada para a Copa do Mundo e, na minha opinião, uma das favoritas a ganhar o Caneco. Talento é inegável o que eles têm. Principalmente no ataque com bons nomes, Mbappé, Dembeleje, Jiu-Hu, temos o Griezmann, o próprio Pogba. É uma seleção muito forte. A última impressão que eu tive, Rodrigo e Kleber, dessa seleção francesa foi na Eurocopa de 2016. Jogando em casa, chegou na final, mas perdeu para uma seleção inferior a eles, né? Portugal, sim, o Cristiano Ronaldo. Então, assim, acho que o teste de fogo para a seleção francesa mostrar realmente seu valor na Copa é evidente, né? A França tem que mostrar o serviço porque chegou na Eurocopa, acabou não sendo campeã, chegou na final, mas perder para Portugal com a seleção dessa badalada acabou que foi muito decepcionante para os franceses, né? Acho que até dá tempo de a gente passar aqui pelo menos a lista do grupo do Brasil, mas só para voltar na Inglaterra, fiz um levantamento rápido aqui, são 15 jogadores do chamado G6, né? Dos seis grandes times com mais investimento hoje. Só que a gente pega Alexander Ardon do Liverpool, Eric Dier do Tottenham, reserva, né? Daniel Welbeck do Arsenal. Então... Só reserva. Essa geração inglesa pode dar frutos daqui a alguns anos, né? Já que a base vem forte, mas não tem espaço nos seus times. Acho que essa é a grande preocupação da Inglaterra, porque eu já fiz isso há alguns anos já num antigo blog, quando teve aquele boom das seleções da Euro, Irlanda do Norte, Irlanda, país de Gales, né? Não, o futebol britânico está de novo crescendo, não. Então, todos jogadores de segunda divisão do campeonato inglês. E a Inglaterra pode caminhar para esse mesmo sentido. Eu acredito que uma seleção jovem, Rodrigo, e é muito parecido com essa nova reformulação da equipe da Inglaterra com a Alemanha de 2010. Na época, nomes novos. Eu acho que é um projeto de longo prazo da equipe da Inglaterra. E, como você disse, na base, os frutos são muito bons. Inclusive, eu fui campeão da Copa do Mundo ano passado sobre a equipe do Brasil. Eu acho que é uma equipe muito nova, vem sem experiência para esse Mundial, mas vem também para aprender bastante para as próximas Copas do Mundo. Eu acho que eles estão pensando exatamente nisso, que nem foi com o que a França fez, né? Eles querem, a longo prazo, a França, desculpa, a Alemanha, pensando no que vai ser amanhã, a próxima Copa do Mundo no Qatar. Mas, dos nomes que você falou, são reservas, né? Talvez eles tenham uma seleção quase completa, titular, assim, que podemos depositar, mas se tiver alguma substituição, acaba deixando a desejar, porque os jogadores que estão no banco de reservas não são tão, não tem tanta qualidade quanto os que estão no time titular. Copa do Mundo que começa no dia 14 de junho, com o jogo, um jogo entre Rússia e Arábia Saudita. Falamos, um grande jogão aqui. Fortes emoções nesse jogo. Dez dias. A única coisa que eu brinquei desse jogo é que a gente sabe que não vai ter ataque terrorista, né? Porque o pessoal não ia atacar pela seleção da Arábia Saudita lá na Rússia, né? Então, pelo menos disso, a gente já está livre nesse Mundial. Com o brasileiro no time titular que nós falamos aqui, que é o Mário Fernandes. O Brasil estreia contra a Sérvia no dia 17. Então, seleção da Sérvia para vocês. Goleiros Vladimir Stoyakovich do Partizan, Marco Dimitrovich do Eibar e Pedragi Raikovic do Maccabi Tel Aviv. Zagueiros Alexander Kolarov da Roma, António Rukavina do Villarreal, Milan Rudit do Estrela Vermeia, Branislav Ivanovic, talvez um dos mais conhecidos, que agora joga no Zenit da Rússia, Uruz Spait do Anderlet, Milos Veliecovich do Werder Bremen, Duzko Toshit do Guangzhou da China e o Nicola Milenkovic da Fiorentina. Meio campistas, Nemanja Matic do Manchester United, Luka Milivojevic do Crystal Palace, Marco Grujic do Liverpool, outro jogador que é reserva, o do Santadit do Southampton, o Andria Zivkovic do Benfica, Filipe Kostic do Hamburgo, Nemanja Radonich do Estrela Vermelha, Sergei Mnicovic Zavich, talvez a grande joia desse futebol sérvio da Lazio, o Adem Liat do Torino, o atacantes Alexander Mitrovic do Newcastle e Alexander Priovic do Pauque e o Luka Iovic do Eintracht Frankfurt. Bota medo? Na minha opinião, não. Tem nomes conhecidos como Ivanovic, como você disse, e um jogador que eu gosto particularmente que é o Matite, que é um jogador que jogou muito bem pelo Chelsea, fez uma boa temporada pelo Manchester, mas sinceramente não é uma seleção que bota medo, mas não quer dizer que a gente não tenha que respeitar para disputar o jogo. É uma seleção que joga em conjunto mesmo, que um jogador só não faz a diferença por mais que tenha Ivanovic no time, mas é uma seleção que vai jogar, que acaba se baseando muito no seu esquema tático para que todos vençam, porque não tem um destaque no time que possa carregar a seleção nas costas, que nem é o caso de Portugal com Cristiano Ronaldo e o Messi na Argentina que por mais que não faça muito na seleção, sempre está por lá e pode jogar a bola nele que ele sabe resolver. Na sequência o Brasil enfrenta a Suíça no dia 22 de junho, uma sexta-feira, às nove da manhã, horário de Brasília, Suíça que tem o Roman Burke do Dortmund, o Yvon Vogô do Leipzig, Ian Sommer do Borussia Mönchengladbach, os goleiros defensores, Manuel Akringi do Dortmund, Johan Juhu do Atani Aspor, Nico Elvedi do Borussia Mönchengladbach, Michael Lank do Basel, Stefan Listeiner na Juventus, não sei falar esse nome até hoje, Jacques-François Mubandier do Toulouse, Ricardo Rodrigues do Milan, Fabian Char do Deportivo, meio-campistas, Valon Berami da Udinese, Blerim Zemmali do Bolonha, Gelson Fernandes do Eintracht Frankfurt, Remo Freuler da Atalanta, o Tcherdan Shaqiri do Stoke, Granit Xhaka do Arsenal, Denis Zakaria do Borussia Mönchengladbach e o Steven Zuber do Hoffenheim, atacantes Josip Dürmit do Borussia Mönchengladbach, o Brel Embolo do Schalke, Mário Gavranovic do Dinamo Zagreb e o Haris Seferovic do Benfica. Talvez são nomes um pouco mais desconhecidos, mas a gente não são nomes ruins, mas é uma seleção que ainda continua pecando no seu sistema ofensivo. É, exatamente. Ele tem alguns nomes conhecidos, como o Shaqiri, que passou pela equipe do Bayern, o Lich Steyner, que é jogador da Juventus, ele tem o próprio Xhaka, que apareceu muito bem no Mönchengladbach e se transferiu para a equipe do Arsenal. É uma equipe que, na minha opinião, Rodrigo e Kleber, ouvintes da Rádio Goi Rock, eu acho que o Brasil vai ter mais dificuldade contra a Suíça, contra essa seleção. Na Copa Passada, vendeu a vaga das quartas de final para a Argentina num jogo difícil em Itaquera, gol chorado do Di Maria, fez uma boa campanha em 2014. Na minha opinião, essa é a seleção que o Brasil vai ter mais dificuldade nessa fase de grupos. É, eu concordo com você também, Edu, talvez seja essa seleção que dê mais trabalho para o Brasil. Exatamente pelo que você disse, tem jogadores que já são um pouco mais rodados na sua seleção, então acaba fazendo com que o time rode melhor do que os outros que estão completando o grupo, que é o caso da Costa Rica e da Sérvia. E o Brasil fecha a primeira fase em uma quarta-feira, deixa eu fazer as contas aqui, dia 27 de junho contra a Costa Rica, provavelmente já classificado, o que todos esperamos, a Costa Rica tem os goleiros Quilor Navas do Madrid, Patrick Pemberton do Alahuelense, Lionel Moreira do Herediano, defensores, Christian Gamboa do Celtic, Ian Smith do Nur Shopping da Suécia, Ronald Matarita do New York City, Brian Viedo do Sunderland, Oscar Duarte do Obiedo, Giancarlo Gonçalves do Bolonha, Francisco Calvo do Minnesota, Kendall Watson do Vancouver Whitecaps e o Johnny Acosta do Águias Douradas, meio-campistas, Davi Guzman do Portland Timbers, Yeltsin, Yeltsin, sei lá, Yeltsin Terreda do Lausanne Sports da Suíça, Celso Borges do Deportivo, Randall Azoefa do Herediano, Rodney Wallace, acho que jogou no Brasil, Wallace, no New York City, o Brian Ruiz do Sporting, Daniel Colindres do Sapriça, Christian Bolanhos, também do Sapriça, atacantes, Johan Venegas, o Sapriça, Joel Campo e Beldo Betts e o Marcos Urrenha do Los Angeles FC, que é a grande curiosidade, a base da maioria das seleções estão na Europa, na Costa Rica não, está no futebol latino, lá na MLS. Pois é, a Costa Rica que tem como destaque, sem dúvida nenhuma, o jogador mais valioso deles, que é o Keylor Navas, por ser goleiro, campeão da Champions, os goleiros do Real Madrid, os outros, a maioria jogam todos, a maioria deles nos Estados Unidos ou Canadá, né, e dificilmente, é uma seleção que, claro, a gente não pode desmerecer, o Brasil sempre, é engraçado que sempre pega a Costa Rica, né, nas últimas Copas do Mundo, acaba trombando a Costa Rica em alguns jogos, mas é uma seleção que, se formos colocar no papel, não tem mínima chance contra a seleção brasileira. A Costa Rica, ela foi, em 2014, caiu no Grupo da Morte, né, com as campeões mundiais de Itália, Inglaterra, Uruguai, né, e acabou que foi a zebra do torneio, chegou às quartas de final, vendeu caro também a vaga para a Holanda nos pênaltis, né, mas eu acredito que o time da Costa Rica vem enfraquecido, conseguiu sua vaga na Bacia das Almas no último jogo das eliminatórias da Costa Rica, tem alguns nomes conhecidos, né, o Keylor Navas, goleiro, tricampeão da Champions pelo Real Madrid, tem o Brian Ruiz, que inclusive o Santos, se eu não me engano, está negociando com ele. Por isso que ele ficou famoso, né, ficou famoso. Aqui no Brasil. O Kamp, que é um centroavante forte, que mostrou sua categoria no Mundial aqui no Brasil, mas é uma seleção que, na minha opinião, ela não conseguiu evoluir de 2014 para cá, fez um bom Mundial, é verdade, em 2014, mas acredito que não vai repetir o feito agora na Rússia em 2018. Uma hora e 29 minutos, acho que chegou o momento de dar tchau. Por mim, eu até ficava aqui, está tão legal aqui. Não é? Está tranquilo? Não sei se vocês quiserem continuar, a gente continua, até a gente se expulsa daqui. Não sei, eu deixo a bola na mão de vocês. Eu estou disponível. A gente é parceiro do Paulo Skaff, então a gente está com a sua criativa aqui. Não deu nem para pedir um jabá para ele hoje, eu queria, Skaff, você não quer patrocinar aqui a Going Rock, mas infelizmente não deu. Ele pediu licença para o Eduardo ali dentro do teatro. Eduardo, Paulo, fica à vontade. Já virou meu parceiro dele. Já está na intimidade. Grande síssimo, Paulo Skaff. Vai que o Eduardo seria um leitor dele, é melhor não causar conflito. Exato. É que o papo não é de política, porque senão tem gente que vai ficar enchendo o meu saco porque eu não falo de política. O que vocês preferem à Copa do Mundo, futebol brasileiro? Vocês escolhem o tema aqui hoje. Vamos falar de futebol brasileiro, falamos apenas dos quatro grandes aqui de São Paulo, vamos dar um geral também. A queda de três técnicos nessa rodada. Não sei qual dia eu estava voltando de uma pauta, aí... Acho que foi no sábado. Ah, porque apenas um treinador foi demitido. Só que de repente... Já vão três de uma vez. Me ajudem a recordar o Guto Ferreira do Bahia, o Zé Ricardo do Vasco e o outro... Estou confirmando para você. Porque o do Ceará também havia caído antes, que havia sido a única mudança. Ou serão esses três, né? Mas finalmente o futebol brasileiro mostrando ser um futebol brasileiro. Essa calmaria estava espantando um pouco nessa competição. A pausa para a Copa também está ajudando os clubes a serem um pouco mais tranquilos, não quererem mudar rapidamente, já que vão ter um mês de trabalho. Sim, a pausa para a Copa e o calendário esse ano fizeram os clubes segurarem um pouco os técnicos, né, Rodrigo Kleber? Até porque dos clubes que disputam a Libertadores também vão disputar a Copa do Brasil, esses torneios só vão chegar nas fases finais após a Copa do Mundo. Então a tolerância para esses técnicos fica um pouco maior, né? Agora restam quatro rodadas para a pausa da Copa do Mundo. Restam aí alguns pontos em jogo. É interessante pontuar para voltar bem depois da pausa da Copa, mas eu acredito que provavelmente vai ter uma rapaziada que vai cair mas só depois do Mundial. Esse calendário com a Copa do Mundo na metade do ano acabou que segurou até bastante gente. É, e deu uma sobrevida para quem estava no processo de queda que nem nós falamos aqui na primeira parte do programa que Roger Machado e Jair Ventura acabaram conseguindo pelo menos mais uma rodada de vida nos seus times. o Roger com a vitória no clássico em cima do São Paulo e o Jair pela goleada em cima do Vitória da Bahia aqui e a ajuda primorosa de Vinícius Júnior de Rodrigo para ele que acabou fazendo três gols no primeiro tempo e acho que deu mais uma sobrevida para ele. Só que geralmente quem acaba caindo nessas primeiras rodadas são os técnicos do time pequeno de menor expressão e por incrível que pareça caiu o técnico do Atlético Mineiro com empate de três a três Eduardo com uma cara tensa para cima de mim do Thiago Larga eu não sabia também para mim uma novidade aqui estou viajando estou viajando estou viajando estou viajando não foi dele foi o Jorginho que caiu instituído o Marcelo Chamusca no Ceará exato o Atlético Mineiro na verdade ele está pendendo a cair por causa do empate por três a três em casa contra o time da Chapecoense e as eliminações na Sul-Americana para o São Lourenço e na Copa do Brasil para o Atlético para a Chapecoense ajudam bastante o Thiago Larga a ficar na corda bamba exato e o Thiago Larga não tem um tanto nome para se manter para que fique sendo segurado no comando do Galo então o Galo está em uma competição para fazê-la valer a pena e acaba empatando com a Chapecoense que é um time de menor qualidade do que eles por três a três defesa do Atlético Mineiro deixou muito a desejar nessa rodada na maioria do tempo do jogo ficou com jogador a mais o tempo do Thiago Larga no Atlético Mineiro pode estar acabando é uma aposta foi assim como Carilli foi no Corinthians o Zé Ricardo no Flamengo o Larga foi e está sendo no Atlético Mineiro ele tem um bom time só que infelizmente o time ele tem um bom ataque mas a defesa deixa muito a desejar e no sábado contra a equipe da Chapecoense foi mostrado isso saiu na frente não conseguiu administrar o resultado ficou com um jogador a mais podia ganhar o jogo tudo bem que no finalzinho do jogo teve um suposto pênalti uma mão na bola do Zaguiro Douglas da Chapecoense mas isso não escancarado na minha opinião se o juiz de campo de gol está ali atrás é para ver esse tipo de lance ele não viu no chute do Cazares mas eu acho que não é desculpa foi uma atuação fraca para os padrões do Atlético Mineiro que tem bons jogadores o Roger Guedes vem se destacando por mais que talvez vá embora talvez pode ir embora também perdeu o Otero que esse é um jogador que pode fazer falta para o Atlético Mineiro um jogador que tem um poder absurdo na bola parada mas tem um material humano muito interessante Luan Ricardo Oliveira que é um bom centroavante o Cazares é uma equipe boa só falta acertar os pontos o Thiago Laga ainda não conseguiu colocar isso em Minas o nosso companheiro Tom Dias disse que o Atlético perdeu a chance de título com a saída do Otero sinceramente eu já vi que o Atlético não tinha chance alguma de ser campeão apenas um bom começo como todo ano tem um time que despunta e acaba caindo de rendimento então só vamos passar os jogos da dona rodada do Campeonato Brasileiro que começou exatamente com esse jogo empate por 3x3 entre Atlético Mineiro e Chapecoense no Orto no mesmo horário o Inter Esporte ficaram 0x0 o Inter Esporte que surpreendem até aqui no Clássico Carioca Vasco 1 Botafogo 2 em São Januário e no Clássico Paulista que teve transmissão da Gwen Rock Palmeiras de virada 3x1 em cima do São Paulo ontem Santos 5x2 no Vitória Bahia 0 Grêmio 2 Flamengo 1 Corinthians 0 América Mineiro 3 Atlético Paraná em S1 Sierra 0 Cruzeiro 1 hoje fecha uma rodada Paraná e Fluminense dá pra falar que já tem cheirinho rubro negro pairando pelo ar desse brasileirão Flamengo com 4 pontos de vantagem pode ser 3 desde que o Fluminense vença o Paraná vamos ver se vai ser só cheirinho que nem nos últimos anos tem sido Flamengo vem com um time muito bem montado com as joias da base Vinícius Júnior Paquetá ontem entrada do Viseu que deu muita mudança os zagueiros não me engano é Léo também ontem apareceu bastante Léo Duarte ele apareceu muito bem ontem no jogo então Flamengo está se mostrando um bom time muito bem organizado ganhando o do Corinthians que vem numa sequência ruim depois que o Carelli foi embora mas eu prefiro esperar um pouco independente da pontuação do Flamengo eu prefiro esperar a pausa da Copa do Mundo porque eu acho que talvez alguma dessas joias possam ir antes do combinado para a Europa começar a jogar lá e eu acho que vai vir depois da Copa do Mundo uma grande proposta pelo Paquetá para que ele vá embora do Flamengo lá para a Europa pelo menos eu também concordo com o Kleber esse tom de muita calma nessa hora porque o que acontece é interessante o Flamengo vem fazendo os pontos necessários é sempre bom pontuar ainda mais com essa pausa para a Copa do Mundo porque esses pontos que podem ser desperdiçados agora no começo fazem falta no final só que o Flamengo pode perder algumas peças próprio Vinícius Júnior se o Real Madrid pedir já no meio do ano o Viseu já vai embora vai para a Itália o Paquetá que aparece muito bem pode aparecer uma proposta equipe do Flamengo vem numa batida interessante só que eu ainda acho muito cedo para afirmar que o Flamengo vai ser campeão ou vai brigar pelo título até porque na Libertadores ele acabou deixando pouco a desejar com a sequência de jogos que teve e se classificou em segundo lugar não que fosse um grupo fácil mas mesmo assim o Flamengo não fez uma boa sequência de jogos na Libertadores conseguiu a sua classificação mas não com tanta confiança até mesmo da sua torcida citamos o Largue aqui mas o Flamengo também tem um técnico interino que ainda permanece interino Barbieri se a equipe perder uns dois jogos seguidos ele não balançaria a gente também já não afetaria o andamento da harmonia do Flamengo nesse campeonato brasileiro? Ah com certeza com certeza é o que o Eduardo falou muita calma nessa hora o resultado dois resultados negativos pode trazer outras sequências para o Flamengo até porque tem alguns técnicos já estão saindo estão aí na área para serem contratados e o Flamengo deve estar de olho nisso para ter garantias até para a pós Copa do Mundo poder colocar outros jogadores outro técnico no seu elenco Olha Rodrigo assim como o Corinthians com o Loss que não foi muito bem compreendido se vai ser ou não treinador efetivo assim como o Osmar Loss e o que o Andrés falou no Flamengo também a mesma coisa o Barbieri ele vem fazendo um trabalho interessante no brasileiro na Copa Libertadores o Flamengo não jogou muito bem os jogos na fase de grupos mas conseguiu a classificação isso já é um fato comemorável já que o Flamengo nas últimas edições não estava conseguindo passar da primeira fase acredito que precisa de tempo para esses treinadores novos ainda mais o Barbieri ele que é um treinador novo das categorias de base e o Flamengo tem jogadores muito experientes assim como o Diego como o próprio Diego Alves o goleiro o Henrique Ceifador o Flamengo tem que ir com muita calma claro que a fase é boa vem ganhando não perde no Maracanã é líder mas eu acho que tem que ter muitos pés no chão para a equipe da Gávea até essa pausa para a Copa do Mundo o Tom Dias aqui cita que o Flamengo tem alguns jogadores no departamento médico o Hever Juan Berrio Giovani o Ederson apesar que o Ederson estará eternamente no departamento médico independente do clube que estiver jogando e quem subiu finalmente aliás dois times que finalmente deram as caras Cruzeiro e Grêmio que venceram já estão na vice liderança são dois times que chegam muito fortes é o Cruzeiro chega bem forte para essa competição ganhou do Palmeiras lá na rodada anterior de 1 a 0 em casa é um time muito bem armado o Cruzeiro está se postando muito bem e o Grêmio não tem o que falar o Grêmio desde o ano passado vem numa sequência muito boa de jogos ficaram até debochando um pouco deles no começo do ano porque estava em último penúltimo lugar no campeonato no campeonato gaúcho e acabou com a vitória com a conquista do campeonato não dá para desmerecer Renato Gaúcho está fazendo um belo trabalho lá com o que disseram alguns refugos que o Grêmio ganhou a Libertadores com alguns refugos mas mesmo assim ganhou a Libertadores olha se no Flamengo o tom é de manter a cautela eu acho que Grêmio e Cruzeiro já são mais realidade são times que manteram suas bases do ano passado e vem jogando muito bem Grêmio nadou de braçada a fase de grupos da Libertadores o Cruzeiro não o Cruzeiro demorou um pouquinho precisou do retorno para mostrar o que veio mas é uma equipe muito interessante a equipe do Mano Menezes na minha opinião Grêmio e Cruzeiro é claro que estão atrás do Flamengo mas são equipes que na minha opinião vão mais longe que a equipe da Gáve no campeonato brasileiro então vamos aproveitar para passarmos a décima rodada do Brasileirão que começa amanhã com São Paulo e Inter às nove e meia da noite partida que terá transmissão da Goen Rock e Rodrigo Tonhato estarei na companhia do Ricardo Gomes lá no Morum Frio na quarta-feira teremos Vitória e Chapecoense no Barradão em Salvador Botafogo e Ceará no Newton Santos Corinthians e Santos na Arena em Itaquera Esporte Atlético Paranaense na Ilha do Retiro Grêmio e Palmeiras partida que também terá transmissão da Goen Rock com Bruno Zanholo e o Juliano Gubolin e Cruzeiro e Vasco os dois últimos às nove e quarenta e cinco na quinta Paraná e Bahia em Curitiba duelo de desesperados Fla-Flu numa nega rincha que beleza e América e Atlético no Orto surpresas da competição América Mineira é um time que está surpreendendo bastante é um time que está dando bastante trabalho para todos os times tanto que quando jogou com o Palmeiras aqui na Copa do Brasil empatou em um a um falaram que o Palmeiras tinha sido muito fraco mas talvez esqueceram de falar dos méritos do América também o América tem sua qualidade e o destaque para o Serginho que vem fazendo um belo campeonato talvez o Santos esteja sentindo um pouco de falta dele porque no Santos ele não conseguiu fazer isso agora está fazendo muito bem feito no América o América está sacando muito bem mas eu não acho que continue nessa levada até o final do campeonato creio que vai cair de produção mas que não se manter próximo a isso acaba se mantendo na primeira divisão do campeonato brasileiro é a prioridade para a equipe de Minas é se manter na primeira divisão aqui no Allianz Parque no duelo pela Copa do Brasil contra o Palmeiras fez jogo duro fez um bom jogo chegou até na frente no placar é uma equipe que vem jogando bem eu acho que o América vem fazendo um bom campeonato brasileiro e o interessante para o América é pontuar realmente nas primeiras rodadas para no fim do campeonato esses pontos valerem realmente a pena porque a equipe vem com a pretensão de se manter na primeira divisão até apontada antes de começar o campeonato como uma equipe que brigaria para não cair individualmente tem nomes interessantes o próprio Riman que vem fazendo gols pela equipe de Minas o Serginho que é interessante que o Santos precisa de um meia e acaba emprestando seu meia para a equipe do América de Minas e ele vem fazendo um bom campeonato inclusive jogou muito bem domingo fez dois gols tem o próprio Luan que não é muito bem lembrado pela torcida do Palmeiras mas vem jogando bem pela equipe de Minas é uma equipe interessante essa equipe do Ederson Moreira para o restante do campeonato brasileiro acredito que ela pode dar algum trabalho surpreendentemente quem também surpreende positivamente é o time do Fluminense o Abel conseguiu montar um time jovem um time solto que hoje pode assumir a vice-liderança basta vencer o Paraná um dos sacos de pancada dessa edição do campeonato brasileiro tem sempre algum time que acaba despontando aos poucos será que esse é o caso do Fluminense nessa temporada aquele time que ninguém dá nada aí você vai ver está lá brigando por libertadores terceira e quarta colocação no meio do campeonato o Fluminense está comendo pelas beiradas está chegando fazendo o trabalho dele bem feito o Abel está conseguindo dar uma cara para o time o ataque do jovem Pedro no Fluminense está fazendo muita diferença então está levando o time para bons resultados e colocando eles lá em cima do meio para cima da tabela do campeonato brasileiro o Abel sabe como andar o time vamos ver se ele consegue manter isso até o final do campeonato o Fluminense está sendo uma surpresa e é aquele time que ninguém está dando nada e está aparecendo e despontando olha quando começou o campeonato brasileiro talvez o Fluminense era uma equipe grande que não era muito cotada para ser campeã eu também vou nessa análise eu acho que o Fluminense ele não briga pelo título mas ele briga sim pela pela libertadores o Abel vem montando um time interessante diferente do ano passado que o Fluminense sofreu com crise política perda de patrocínio hoje o Fluminense tem uma reconstrução interessante jovens na equipe de titulares jogando muito bem e olho nesse atacante Pedro esse atacante que tem muito futuro ele é um vice ele é vice artilheiro do campeonato brasileiro tem cinco gols é um atacante para ficar de olho e se ele não sair agora também na parada da Copa do Mundo por mais que seja chato ficar lembrando isso essa parada de Copa do Mundo em meio de ano sempre tem quebra de times para ir para a Europa ou para outros países Eduardo você citou Fluminense brigando por libertadores mas a gente pode fazer um exercício quem hoje briga por libertadores no brasileiro que vai pegar os cinco talvez os cinco principais times hoje Corinthians Palmeiras Grêmio Cruzeiro e Flamengo claro que são só seis mas não serão só seis porque tem o título da Copa do Brasil todos serão sete talvez oito o Inter está bem o Sport está bem São Paulo a gente fala mais São Paulo porque a gente acompanha diariamente também está bem até estranho falar isso Fluminense ele está nessa briga tem o Atlético também atrás a gente dá para colocar Fluminense como até um dos favoritos nesse meião isso em questão de libertadores sim Rodrigo depois que foi aberta mais duas vagas e seis vagas para a equipe para libertadores a concorrência ficou um pouco mais ampla eu classifico o Fluminense como um time que briga por libertadores como o Atlético Mineiro briga como o próprio Internacional lá do Odair Helman que vem fazendo um trabalho interessante briga também o São Paulo na minha opinião também briga por libertadores e o Atlético Mineiro eu indico esses quatro clubes que são clubes grandes óbvio mas na minha opinião não chegam aparentemente como potencial de pinta de campeão mas sim como equipes que vão brigar lá em cima no pilotão de cima para uma vaga na Libertadores e tem gente comemorando aqui Palmeiras na final do Mundial hein que coisa hein Kleber pois é Palmeiras está chegando no Mundial não é verdade seja de uma forma ou de outra sub-17 mas está chegando no Mundial né venceu o glorioso o Tinurdu da Turquia por 2 a 0 está na final do Mundial sub-17 e a final vai ser contra Real Madrid ou Atlético de Madrid ô louco hein no Bernabéu eu acho que eu acho que na verdade não porque eu estou brincando com você não 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 digo o local onde é o Mundial não é lá entendeu não é é uma cidade próxima ali de Madrid na região de Madrid esqueci agora o nome da cidade não sei se é Alcalá de Henares mas é uma cidade mas ano passado foi só uma provocação ano passado o Palmeiras tinha chegado próximo também mas na final acabou perdendo não sei se era o sub-17 acho que não eu não lembro até porque pra mim torneio de base não que eu não acompanhe mas esses torneios ah campeonato mundial esse pessoal força um pouco a barra acaba sendo triste pra gente falar isso mas deveríamos até dar um pouco mais de notoriedade mas os times mesmo não aproveitam a base que tem então com isso a gente perde um pouco a vontade de assistir porque às vezes é melhor pros meninos que estão indo lá pra fazer esse tipo de campeonato pra participar desse campeonato pra ser visto por outros times grandes por lá pra que sejam contratados que foi o caso de muitos jogadores que já estão indo pra lá e acabam nem jogando no Brasil e começando mais sua carreira lá e estourando muito mais por lá uma hora quarenta e oito minutos daqui a pouco eu pesquiso pra saber onde vai ser exatamente onde está sendo disputado esse torneio é um estádio pequeno na região de Madrid o Renato aqui disse que gosta bastante dos dois laterais o Fluminense o Gilberto e o molequinho lá que é o Ayrton Lucas que ele estava o Ayrton Lucas o Pedro é o atacante e o Ayrton Lucas a gente disse amanhã tem São Paulo e Inter vocês já falaram de São Paulo mas o Inter acordou pra vida o Inter resolveu lembrar que está na Série A que é time grande e agora já briga também ali nas posições de cima exatamente como eu apontei é uma equipe que vai brigar por libertadores porque só tem isso pra disputar durante o ano é só o Campeonato Brasileiro foi eliminado pela equipe do Vitória nas fases preliminares da Copa do Brasil no Campeonato Gaúcho parou nas quartas pro arquirrival Grêmio e vai ter o restante da temporada pra pensar no Campeonato Brasileiro é uma equipe que retornou pra primeira divisão depois de uma depois de uma série razoável que o Inter não foi campeão com uma crise política muito forte vem se reconstruindo na minha opinião tem jogadores interessantes o Luca foi pra lá o William Pot que a gente pode colocar também Leandro Damião são jogadores experientes de nome é uma equipe que o Odair que é um auxiliar técnico vem de uma levada nova também vai ter o desafio é um time que na minha opinião não é um time ruim mas não é um time que se candidata a brigar pelo título e se resume a brigar pela parte da Copa Libertadores vaga pro Libertadores é o Internacional parece que ele ficou mesmo um pouco no começo do campeonato ainda na série B que não trouxe o campeonato o caneco pra casa acabou ficando com o América Mineiro e voltou um pouco perdido para esse ano de 2018 na série A mas aos poucos tá começando a se encontrar acho que a vitória em cima do Corinthians fez com que eles acordassem pra competição ganhando de um time forte como o Corinthians independente dos problemas internos que o Corinthians tenha ou não eles acabaram com uma vitória dentro de casa com o erro do Mantuan mas isso não vem ao caso que já saiu chorando já passou já foi outra rodada não tem problema mas o Internacional pouco a pouco vai se colocando mas também não creio que vá disputar grandes coisas esse ano tá se montando tá parecendo muito Vasco da Gama quando volta pra série A o primeiro ano fica meio perdido se não cai de novo aí nos outros acaba se mantendo melhor eu acho até Kleber diferente do Vasco o Odair tem um material humano melhor ele tem um goleiro interessante que é o próprio Danilo Fernandes a zaga do Internacional vem indo muito bem o Vitor Cuesta vem jogando muito bem tem nomes conhecidos aqui do futebol paulista o Edenilson que jogou muito bem no Corinthians tá jogando lá também é uma equipe que tem que ter respeito porque o Internacional é um clube grande ainda tá em formação não tem um padrão tático ideal ainda o time do Odair mas é um clube que pode aproveitar essa parada da Copa como muitos outros pra organizar o time por o time em formação ideal pra brigar pra brigar pela vaga na Libertadores seria uma bela reconstrução já que o ano de 2016 e o ano de 2017 não foi muito interessante pra equipe do Internacional eu brinco aqui mas claro que é um turnê importante lá na Espanha esse Mundial Sub-17 só voltando rapidinho o Palmeiras os jogos estão acontecendo em Fuenha Labrada ao sul de Madrid vocês sabem quem é o filho mais famoso de Fuenha Labrada? não pergunta de geografia agora hein pois é não sei não, o Fernando Torres ele é de lá tanto que o estádio leva o nome dele em homenagem apesar de nunca ter jogado na equipe da sua cidade se não me engano tá até perto de ir pela primeira vez para a segunda divisão do futebol espanhol tá lá nos playoffs e quem sabe quem estava comentando o Zé Roberto o Zé Roberto era o comentarista assim como a Copa São Paulo aqui tem bastante passa na televisão tem bastante mídia lá esse Mundial também passa na TV aberta e o Zé Roberto era um dos comentaristas do jogo do Palmeiras informação inútil mas segue o jogo uma hora e cinquenta e dois minutos continuamos aqui ao vivo direto do prédio da Fiesp na cidade de São Paulo ainda não expulsaram a gente então a gente continua aqui mas a gente vai só até as duas horas também para não demorar muito o Renato dizendo que tem que deixar o Dair Hellman ou o Dair Maionese deixar trabalhar mais porque ele precisa de um pouco mais de tempo mas lá é difícil né muitas vezes eles não tem esse tipo de de paciência nos times do Sul então por mais que ele queira trabalhar não deixam que ele faça isso e também por não ter um nome né Rodrigo e Kleber é um treinador que basta apenas dois, três resultados ruins que vai estar na corda bamba como é um treinador sem grife ainda sem história no futebol ele ainda vai ter esse problema para administrar nesse começo de carreira ele é um treinador ele é um treinador muito inteligente levou o Inter ao retorno da série para a série da série B né que passou pelo Guto Ferreira o Guto Ferreira foi embora ele assumiu o time na reta final conseguiu manter o Inter no pelotão de cima da série B e classificar e se reerguer ter o acesso para a série A e agora tem esse desafio que agora sem nenhum torneio paralelo as atenções ficam voltadas para o campeonato brasileiro o Tom Dias aqui ele que desconfio que torça para um time vermelho lá do Rio Grande do Sul disse que o D'Alessandro e o Rodrigo Dourado não vão enfrentar o São Paulo amanhã jogo no estádio do Morumbi e o Nenê também não joga porque está suspenso essa cena grande baixa né porque o Nenê o Aguirre conseguiu achá-lo ali na posição atrás do Diego Souza né também acabou crescendo o futebol do Diego Souza com isso ele vem sendo o melhor jogador da equipe do São Paulo mostrou isso contra a equipe do Botafogo contra o América Mineiro foi o dono do jogo com gol de falta gol de pênalti ele que domina o meio de campo do São Paulo ele achou a posição do Nenê que é um jogador com muita qualidade mostrou isso no Vasco no tempo de PSG é um jogador muito interessante é o Aguirre está começando a dar uma cara para o São Paulo e acho que muitas vezes os próprios colorados sentem muita falta dele gostariam dele por lá mas acho que se o São Paulo melhorou ele não vai sair daqui tão cedo vamos dar uma rodada maior agora em todos os esportes isso é falta de água preciso achar daqui a pouco vou ali até tomar um pouquinho ali no canto Roland Garros tivemos quatro jogos temos quatro jogos nessa quarta-feira pelas oitavas de final não dezesseis avos de final terminado Rafael Nadal três Materre da Alemanha zero deixa eu pegar aqui pelo meu marcador porque tem o nome certinho o Diego Schwarzman da Argentina vencer o Kevin Anderson da África do Sul por três a dois e jogam agora John Isley e Juan Martin Del Potro vitória parcial do Del Potro dois sets a zero cadê o terceiro set não três a zero fechou então com o triplo seis quatro e Maren Tiriti da Croácia contra o Fabio Foyini da Itália dois sets a um para o Croata quatro a quatro no quarto set chave feminina o Kleber já citou a vitória da Xarapova por W.O. em cima da Serena Williams os jogos terminados a número um Simona Halep venceu a Mertens qual que é o sobrenome da Mertens Elise Mertens por dois a zero mesmo placar da vitória da Kassatina em cima da Carolina Wozniak e da Angelique Kerber em cima da Carolina Gassiá jogam agora a Garbini Muguruza da Espanha e a Tsurenko ucraniana Lêcia Tsurenko jogo está no primeiro set Muguruza vence por dois setes a zero último brasileiro vivo deu adeus o Marcelo Demoliner caiu na chave de quartas de finais de duplas mistas ao lado da Maria Martínez Sánchez perdeu para o Santiago Gonçalves do México e a Katarina Srebotnik da Eslováquia por dois setes a um já passamos por basquete também já falamos NBB NBA falta o que a Série B do Campeonato Brasileiro rodada que teve neste meio de semana vai falar alguma coisa Kleber? não, não fica à vontade pensei que você puxou o microfone para falar algo um dia dizendo que a idade já chegou para a Serena Williams ela estava contundida também o primeiro torneio dela em realidade na sua volta já que só disputou apenas jogos pela Fed Cup oitava rodada da Série B que teve o seguinte jogo São Bento 1 Figueirense 1 Londrina 3 Curitiba 2 Juventude 1 Guarani 0 Vila Nova 0 CSA 1 Paissando 2 Boa Esporte 0 Havaí 0 Criciúma 1 Fortaleza 1 Sampaio Correia 0 Atlético Goianiense 1 Goiás 3 CRB 1 Brasil de Pelotas 1 Ponte Preta 1 Oeste 1 G4 da Série B tem Fortaleza líder disparado com 22 pontos CSA tem 18 Paissando 15 Havaí 14 Fecha o G4 Talvez desse daí o pessoal só esperava o Havaí nessa briga todo mundo é surpresa principalmente o CSA E o Fortaleza com essa pontuação que ele está tendo e a sequência que o Rogério Senni está dando para o time está colocando o time nos trilhos e encaminhando talvez a sua subida o quanto antes para a Série A Curitiba Figueirense e Atlético Goianiense estão deixando a desejar e Ponte Preta os quatro que caíram não estão entre os quatro então está deixando a desejar bastante vamos ver quem vai no final com a parada da Copa a gente sempre fala tem a parada da Copa mas quem vai conseguir garantir o seu lugar lá na Série A do ano que vem É a galera do Nordete fazendo um ótimo campeonato brasileiro da Série B Fortaleza CSA Paissandu são clubes que estão se credenciando a retornarem à elite do futebol brasileiro destaque para o Fortaleza do Rogério Senni que vem fazendo uma ótima campanha líder disparado tem o vice-artilheiro Gustavo jogador emprestado da equipe do Corinthians jogando muito bem são equipes que vão brigar até o final para se classificar para ir para a elite do futebol brasileiro como o Kleber falou é triste ver algumas equipes com tradição não se candidatando para ir para a primeira divisão o caso da Ponte Preta o próprio caso do Guarani que está em meio de tabela provavelmente vai ficar mais um ano na Série B mas é interessante que o Coritiba é uma equipe também que está buscando essa última vaga com o Havaí é uma Série bem interessante com clubes tradicionais e aí vai ter a pausa para a Copa muita gente vai poder arrumar a casa para buscar e pensar em uma vaga para a Série A ano que vem então infelizmente chegou aquele momento de dar tchau que triste uma hora e cinquenta e nove minutos então vamos com os destaques finais Plunidunite Salome Minguê comece eu começo vamos lá então não destaques finais agora para a rodada do Campeonato Brasileiro que nem nós começamos eu comecei a falar quando estávamos na entrevista é que é uma sequência de jogos a todo dia quase só sexta-feira que não vai ter jogo desde sábado só sexta-feira que não vai ter jogo no Campeonato Brasileiro temos jogo hoje do Fluminense amanhã tem o São Paulo na quarta já tem outros jogos quinta também no sábado, domingo só sexta-feira que não vai ter jogo então todo mundo pode acompanhar o Campeonato Brasileiro sem ficar com vontade e vamos ver quem se alguém consegue parar esse Flamengo embalado ou se alguém consegue se o Paraná consegue uma primeira vitória nesse campeonato exatamente o meu destaque é para dois jogos Palmeiras e Grêmio lá em Porto Alegre lá na Arena do Grêmio um duelo muito interessante Roger enfrentando sua ex-equipe vamos ver se o Palmeiras confirma esse bom momento depois da vitória contra o São Paulo e tem uma boa arrancada nesses últimos jogos e o Grêmio mantendo o futebol de alto nível e o outro jogo Corinthians e Santos na Arena do Corinthians que a batata está assando para o Osmar Losa eu não sei se ele vai ficar para depois da Copa e vamos ver se o Jair conseguiu retomar a confiança dessa equipe do Santos é isso aí então obrigado Eduardo Mares Kleber Galo Tom Dias nosso Latin Lover que já foi fazer festa por aí e a você também ouvinte que ficou conosco aqui nessa edição especial do ciclo Goin Rock direto do prédio da Fiesp no centro da cidade de São Paulo centro mais ou menos não centro mais para baixo mas o centro moderno da cidade aqui na Avenida Paulista nós trouxemos a entrevista coletiva as palavras das atletas do novo time do Sérgio Bauru e se tudo der certo a gente consegue colocar de novo esse programa ao vivo em outro horário mas é isso a gente só vai ver isso aí lá mais para frente mesmo mas teremos reprise com certeza então muito obrigado agora vocês fiquem com a nossa programação musical voltaremos a falar para as 4h50 4h45 com basquete entre Pinheiros e Paulistano direto do ginásio azul do esporte Clube Pinheiros muito obrigado até a